Boa noite a todos, vamos começar mais um episódio de Jade, nossa Jade, de Hell's Vengeance. Deixa eu passar pra eu ficar te interrompendo, cara. E, como é de praxe, eu vou pedir pras pessoas fazerem a recapitulação do episódio passado. E, como já é de praxe, a pessoa que chega pro último faz, no caso, o Estevam. Como é de praxe, o Estevam. Seria Ana, porque eu já tava pronto, mas... Pode ser a Ana, então. Não, não pode não, eu sempre durmo no final. Ok. Pra lá, Estevam. Bom, no último episódio... Eu não lembro exatamente como é que foi o começo dele, ele não é o mestre dele, assim. Que... Depois que a gente expulsou a xerife, que ela foi demitida, né? A gente tomou posse do... Da cadeia. E nós viramos os novos... Protetores da lei de... No gameplay. E... Enquanto a gente ficava pensando o que a gente ia fazer... Fazer lá, começou a trazer algumas informações pra gente. Então... Eu não lembro exatamente o que ele falou. Era su... Ah, tá aí. Não. Tive que ser na carta da Mesh, mas isso a gente encontrou com outro cara. Que vai falar da taverna. Isso. Que a taverna tinha... Já infringido a lei. Já tinha reunido mais... Pessoas do que... Do que deveria. E também tava... Trabalhando em horários não permitidos. Então a gente chegou lá pra... Prender o cara. Pra ver se ele aprende a lição. A gente falou que ele tava gastando muita internet. Exatamente. Que ele não tinha comprado o pacote de tarifas imposto pelo barão. Se eu me engano a gente prendeu ele uma vez, não foi? A gente prendeu ele a primeira vez. A gente prendeu ele por um dia, mais ou menos, se eu não me engano. A gente prendeu ele por um tempinho. Aí, depois a gente liberou ele. No... A gente prendeu um bardo junto, né? Sim, tinha um bardo também. O Kels. Que o bardo tava cantando música de homenagem à Cavaleira Anjo. Então a gente prendeu ele também, quase por traição. Ele contou tudo o que ele sabia, que era nada. Como a gente viu que o cara, tipo... O cara realmente não era nada, a gente liberou ele também. No dia seguinte, a gente recebeu uma visita de um... O nome é o Ingo Zokes. Isso. Ele não é o dono, ele é o responsável pelo Kais. Isso, isso. Então, ele é responsável pelo Kais, aqui de Longacre. E também é responsável pela... Pela correspondência. Ele trouxe pra gente uma carta. Que era da doutora Gueria. Que ela tava pedindo ajuda pra uma parente. Que ela cuida de um... Eu ia falar orfanato, não é como... Um asilo? É o contrário, é o oposto. É um orfanato de velhinhos, basicamente. Você vai lá adotar um velhinho. Ela adotou um asilo, cuidava dos velhinhos. Só que... Essa prática... Os impostos eram muito altos. Ela acumulou uma dívida e ia perder o asilo. Por causa das dívidas. Aí, a gente foi... Primeiro, a gente voltou pra taverna. Porque ele continuou interrompendo... Não seguindo as leis. Na verdade, a gente não se dividiu. É verdade. A gente... A gente soube que a taverna continuou fazendo... Tipo, eu vou falar. Mas você não assistiu o último episódio. Parece que você não jogou ele também. É porque nessa parte eu tava sozinho. Eu me dividi pra ir sozinho. Pra ficar sozinho. Fui cuidando das coisas da minha forja. Enquanto isso, você tava jogando Minecraft. Não, não tem Minecraft. Não, não tem Minecraft. Tá, mas aí foi o... O Dalek e o... O Galeos... Na taverna. Só que dessa vez, eles não foram muito bonzinhos. Eles nunca prenderam. E quando eles prenderam ele... Eles não foram bem prender. O Dalek já foi lá... Eles prenderam. Não, mas o Galeos prendeu ele. Tá lembra do... Das algeãs? Ele tava algemado, sim. O Galeos prendeu. Aí o Dalek jogou a escuridão. Que era pra ninguém ver que ele ia decapitar o cara. Na verdade, era pra matar todo mundo lá dentro. Mas eu falo que seria o cara primeiro. Só que o problema é que ele vê a escuridão. E isso me pegou de surpresa. É, só que a gente descobriu que ele... Ele era um Transformer. More than meets the eye. E ele era um... Warbore. Um Homem-Javali. Então ele se transformou. Esse Homem é mais legal. É um Warbacon. Muito um Warbacon. E... Ah, ele partiu pra cima do... Do Galeos e do Dalek. Os dois lutaram contra o Warbore. Algumas pessoas viram o Warbore. Ficaram com medo. Até que a escuridão acabou. E todo mundo viu ele. Todo mundo ficou com medo. Chamando ele de monstro, monstro, monstro. E aí os bravos... O bravo cheirinho. O seu ajudante... Cheirinho. Terminaram por eliminar o... Teve o monstro. Longuei. Passar verde. Aí nesse momento. Todo mundo chegou lá e... Ele editou que o Dalek... Transformar-se na Warzone. Uma piscina de sangue. Eu ia dizer se não consegue ver. Eu ia dizer se não consegue ver. Eu ia dizer se não consegue ver. Bem... E completando a introdução... Vocês foram atrás da médica lá... E viram qual era a história dela... Das dívidas e tudo mais, né? E uma dúvida minha agora... Que eu não lembro bem. Na verdade... Como o Javazon tinha mordido os dois... A gente não sabia se eles iam virar... Warbaker. É verdade, é verdade. Então... A gente se dividiu pra tentar achar... Fazer o chazinho de Bela Dona... Pra matar eles... Pra tentar curar eles... Então... Aí... A mulher tinha... Aí a gente fez o chá com ela... E... A gente terminou a aventura... Eu tava indo pro tabelião... Resolveu o problema da... Da médica. Aí tem uma coisa que eu não lembro... Dessa história da médica... Você... Chegou a contar pra ela... Da carta dela... De ser pitada, Max? Eu entreguei a carta pra ela... Tá, tá. Beleza. Eu não contei... Eu não contei porquê nem da onde... Eu só entreguei a carta pra ela... Beleza. Isso é importante. Ela sabe que a correspondência está... Como eu posso dizer... Comprometida na cidade depois disso. Bem... E terminou... Como você mesmo disse... Você indo pro tabelião... Pra... Tentar resolver o problema dela, né? Então... Aqui é a cidade de... From Gakery, né? Eu fiz uns... Tokenzinhos novos agora... Aqui pra... Pra vocês... Tá vendo? Pra andar na cidade... Vocês devem... Conseguir o controle de vocês aí... Acredito eu. Então... Você tava... Aqui, né? Indo pro tabelião... Que fica aqui, né? Pra seu local aqui. E você tava indo pra lá. Beleza. O... Tabelião da cidade... Você já encontrou ele antes, no dia anterior, né? Ele é um... Um velhinho... Deixa eu pegar ele aqui. Ele é um velhinho... E esse símbolo no peito dele... Pode não parecer aí nesse desenho... Obviamente não é dele, é o desenho da internet. Mas é um símbolo de Asmodeus. É um... Estrela... Estrela de sete pontos de Asmodeus. Então ele é... Um devoto de Asmodeus. Não um Clegg. Se ele é apenas um devoto. E é um tabelião da cidade. Ele é o cara responsável pela... Pela paperwork das leis, basicamente. Toda a parte de registrar as coisas e tudo mais. E, tipo... Você vai chegar na casa dele a esse horário? Ou será no dia seguinte? Não lembro desse detalhe. Eu acho que é no dia seguinte. Oi? Desculpa. Eu acho que só no dia seguinte. Só no dia seguinte. Beleza. Então... Passou a noite do ar e bacon, né? Vocês vão dormir aonde? Na cadeia? Eu... Eu vou continuar na cadeia. Porque eu... Eu roubei uma papelada inteira que eu deixei lá. Beleza. Eu vou voltar para a fazenda lá. Beleza. Dá a leque. Gellius, onde vocês vão ficar? Depende de onde o Fox me mandar. Eu ainda estou sob o contrato. Eu ainda acho que você deve fazer um certo investimento, Fox. Investimento? É. Uma coleira. Eu estava pensando na coleira e focinheira também, mas... Não está no contrato. É, então. Se eu soubesse, eu tinha colocado. Não, 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 não. Eu vou voltar para a fazenda também. Eu vou voltar para a fazenda também. Você vai ficar aqui na cadeia com ele. Então, basicamente, o Teras e a Melissa vão para a fazenda. Teras. 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 Enquanto os outros três de vocês estão aí na cadeia. Opa, eu peguei a pessoa errada. Mandei o Dalek. Vocês estão aqui na cadeia. Está vendo? Vocês três aqui. E passa a noite sem... Sem maiores perturbações. Até que amanhece o dia seguinte. Você vai até o tabelião? Eu vou. Beleza. O tabelião é aqui, praticamente em frente à cadeia. Está vendo? Bem aqui do lado. E o tabelião é esse homem aqui. E, normalmente, tem uma fila enorme de pessoas aqui para querer... Tipo... Conversar com ele, pegar os anúncios, pegar as leis, tentar mexer alguma coisa, fazer algum registro. É aquela fila enorme de pessoas esperando para ser atendidas. Acho que eu estou tendo um déjà vu. Normalmente... Normalmente tem, e hoje não tem, é isso? Tem. Todo dia tem. Todo dia tem. Normalmente tem e tem aí, como normalmente. E você vai furar a fila de novo? Você fez ontem. Talvez eu vou fazer de uma maneira mais interessante. Além de furar a fila, eu vou trabalhar. Como assim? Eu sou advogado, porra. Você acha que eu não sei fazer contabilidade? Talvez não. Contabilidade é porque eu faço duas coisas diferentes. Nonsense. Beleza. E você chega aí, ou ele está lá, atendendo umas pessoas. O que deseja o senhor, o senhor Falks? Então, eu vim resolver os problemas aqui da... Eu falo o nome da médica. Então, ela ajudou a igreja de Asmodeus e as forças do barão ontem. De uma maneira muito especial. Então, eu quero ver o que pode ser feito com relação à situação dela. O que exatamente ela fez? Ela forneceu... É... Serviços dela para as forças do barão. Mas o que tipo de serviço exatamente? Eu tenho que olhar aqui no livro e ver quanto isso resolveria o problema. Cura. Ok. Ele pega um... Big Book of... Serviços de Long Game e começa a procurar... Tipo, quanto custa cada serviço prestado pelas pessoas, né? E ele encontra lá o valor para a cura. Que cura? Bem, segundo os livros, são 50 peças de ouro por serviço de cura. Quantas pessoas ela curou? Ah, então. Isso é um problema. Porque isso não pode ser só 50, porque o material em si custa 100. Ah, o material custa 100. E ela forneceu o material? Sim, o material, as instruções. Muito bem. Continua com a aliança, faz umas alianças, assim. Bem, acredito que 150 pessoas por pessoa que ela curou. Quantas ela curou? Duas. Duas. Bem, são 300 peças de ouro no serviço da nota premissória dela, então. Ele assina, assim, para você, sabe? Faz um papel, escreve, assim, em nome do Barão, Fex, a cidade de Longuei, que lhe concede uma nota premissória de 300 peças de ouro, blá, 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 blá. Carimba, né? Com o símbolo do Barão e entrega para você. Aqui está a nota premissória dela. Beleza. Eu guardo e eu vou para o lado dele do balcão. Beleza. E ele, olha, meio assustado. O que vai fazer agora? Ela está grande. Eu estou entediado. Ok, então. E começam a chegar pessoas aí para pedir as... Para resolver as coisas. Deixa eu fazer uma pergunta importante para todos vocês agora. Qual que é, mais ou menos, a rotina de vocês aqui na cidade? O que vocês fazem todo dia? Vocês acordam, o nome é onde, o que vocês fazem durante o dia? A gente não teve muitos dias ainda. Tipo, a gente não sei se deu para criar uma rotina. Eu vou começar a contar o tempo aqui em dias, né? E não mais o que a gente está fazendo feriadamente. E os eventos vão disparar nos dias específicos. Então eu tenho que saber onde vocês estarão, mais ou menos, naquela hora do dia e tal, sabe? Sim, eu durmo na fazenda, né? Eu tenho a casa, não tenho? Eu tenho a casa. Você tem uma casa da cidade. Você é da cidade há algum tempo já. Eu durmo na fazenda para não deixar o pessoal sozinho. Trabalho na cadeia, né? Você fica o dia inteiro na cadeia? Faço algumas rondas de vez em quando. Durante o dia só a ronda ou durante a noite também? Então você faz o trabalho de policial mesmo e dorme na cadeia. Gellius? Não, não durmo na fazenda. Não durmo na fazenda. Teras? Teras. Eu... Bom, eu sempre durmo lá na fazenda, acordo na fazenda. Bom, né? Eu durmo na fazenda, acordo na cadeira. Hum, o que aconteceu nessa noite? A melhor história é de um cara lá. Ele estava, acho que em Paris, ficou bêbado, acordou em Londres. Ou ao contrário, alguma coisa assim. Ah, tem um trem que faz essa viagem em duas horas. É fácil isso. Sim. E, bom, a minha rotina é ir para a cidade e ficar montando todos os circuitos que eu preciso para começar a montar a loja. Loja e ferraria. Ferraria, né? Não sei como é que seria assim. Não, ferraria, blacksmith. Não sei exatamente a tradução. Blacksmith. Correta. Talvez eu junte também junto com as coisas de criação de queimagem. Tá. Então, eu imagino que você precisa de trabalho, né? Percurso de trabalho, work. Mas precisa de goods também para isso, não precisa? Não precisa. Labor goods é a maior parte que eu preciso. Certo, certo. Alguma, tipo, para fazer as coisas de queimar, o que precisa lá, tipo, seja um pouco de médico. Alguma coisa ou outra de influence, né? Não é muito. Bem, basicamente, né, a parte de work, você basicamente está recrutando a pessoa para trabalhar na cidade. Então, tem bastante desempregado aí, então você consegue contratar eles facilmente. Na parte de goods, você tem que comprar alguma coisa, né, basicamente. Na cidade, existem basicamente quatro lojas, quatro armazéns, quatro comércios importantes. Um é o armazém-geral Yelty, que é literalmente o armazém-geral. Vem de tudo, sabe? Desde, sei lá, ovo de galinha até ferradura de cavalo passando por uma espada curta. Tem tudo de lá. Tudo um pouco. É um armazém-geral grandão. E o dono dessa loja aqui, teoricamente, é uma velhinha, muito velhinha, que anda numa cadeira de rodas. E ela é ex-militar. Aliás, o esposo dela é militar. Ela é viúva de ser militar. Por conta disso, ela tem uma ligação muito forte com militares, com o pessoal do exército. E ela dá desconto para qualquer pessoa na cidade que prove ser um ex-militar ou tenha conhecimento militar. Então, toda a parte de goods, se você for comprar lá, que eu acho que é o maior lugar da cidade para comprar, você pode comprar com 20% de desconto, pagando a menos do que você paga em gold. É, tipo, eu não tenho exatamente uma prova. Eu não tenho alguma coisa, como se eu for servir lá no FUNS, que é o Knight, ou não, ou seja, o que é. Você deve ter alguma coisa. Eu não sei, pelo fato, que eu tecnicamente já sou esquecido aqui. Então, não sei se é isso. Você deve ter alguma prova que estava no exército. Não exatamente onde você estava, sabe? Basicamente. Você é psiquiatra de combate, você pode falar para ela sobre o combate, ela já vai ficar feliz, sabe? Ela é uma velhinha super feliz com esse tipo de coisa. Não tem nenhum documento que prova que você estava lá? Você trocou. Que foi, músico? Você falou meio baixo. Não tem nenhum documento que prova que estava no exército, né? Não, deve ter. Deve ter, sim. Certamente tem alguma coisa que fala que você estava lá e foi dispensado, sabe? Alguma coisa assim, uma carteirinha de... Uma carteira de trabalho, basicamente. Você tem aí um lá. Então, você tem, sim, essas provas. Você pode comprar lá sem muitas dificuldades. Aí, outra loja, outro mercado da cidade é esse aqui, ó. O mercado que é maniano. Ele é uma família chamada que maniano, né? É o nome da família. E ele é mais um mercado... Eu posso dizer, mais um mercadão que vende coisas de fazenda, sabe? Então, todos os fazendeiros da região vêm aqui e vendem as coisas aí. Então, você vai encontrar comida, basicamente, sabe? Então, imagine que as coisas que você precisa não estão aí, de maneira geral. Então, ele é um mercado de comida, basicamente. Fora isso, tem um outro mercado aqui, relativamente importante na cidade, que é o Tonicus Odmer. É, basicamente, a loja de um alquimista que vende poções. Então, é, basicamente, poções. Imagine que você também não deve precisar disso com muita frequência. Então, você deve evitar um pouco ir ali. E, terminando, tem um outro lugar importante também. Só lembro onde que ele fica. Aqui. Ele fica longe. Aqui, ó. Casa da Hesse. Esse lugar aqui, ele é uma espécie de casa de penhores. Então, todo mundo que tem alguma coisa que não precisa na cidade, vai lá, dá pro cara e ele coloca a expressão pra vender. Então, ele tem uma coleção variável, tudo que você pode imaginar, inclusive, itens mágicos. E ele também é conhecido por ser a pessoa que vende, itens de pessoas que morreram na cidade. Então, morreu alguém, os familiares, né, vendem tudo pra esse cara e ele vende as coisas da pessoa. Então, ele é, faz esse papel duplo de casa de penhores, leste, eu não sei o que é isso. Pessoa que vende, coisa de gente que morreu. Você tem um nome pra isso em específico? Aproveitador. Aproveitador, pode ser um bom nome. É, eu acho que casa de penhores, mas chega perto. Então, é basicamente isso. Então, alguém morre, as pessoas vendem as coisas das pessoas pra ele e ele revende, basicamente. E tudo, pessoas vivas vendem coisas pra ele também. Então, tem de tudo lá que você pode imaginar. Então, ele é um... Bem variado. E esses são os mercados da cidade. Então, eu imagino que você deve passar, qual é a parte do seu dia, passando aqui na loja do Armazém Geral Guilt, pra pegar os equipamentos e recrutando pessoas e fazendo aí as suas coisas. Fawkes? Eu? O que você faz? Você sabe a sua rotina? Isso. Eu não sei ainda. Eu já tô fazendo uma coisa diferente. Mas, atualmente, eu vou ficar dormindo na cadeia mesmo. Atuando mais ou menos como o deputy. Certo, certo. Eu sou advogado e o DA também, se precisar. Alec? Enquanto eu não tiver nenhuma ordem específica do Fox, eu provavelmente vou passar boa parte do dia aqui no... Na própria cadeia mesmo, sei lá, com uma daga rabiscando as mesas, ou alguma coisa do tipo. E meio que em hold. E... No final da tarde, eu dou uma passada na fazenda pra ver como é que tá... A minha irmã lá. E cuidar, barra, torturar um pouquinho ela. Então, é uma visita rápida. Tipo, sei lá, uns... Meia hora no máximo. Então, eu volto pra cá e faço uma ronda de noite em volta da cadeia. Beleza. Melissa? Bom, eu passo a noite na fazenda. A parte da manhã, também passo na fazenda. E na hora do almoço, assim, mais ou menos. E a tarde, eu ando pela cidade. E vou na... Agora, também, vou na cadeia pra ver se tá tudo certo. E a noite, eu volto pra na fazenda. Beleza. Então, você basicamente passa a tarde na cidade, rondando e visitando na cadeia. E aí, o resto do tempo na fazenda. Bem, vamos lá, então. We are bored. Hoje é dia primeiro de Erastos, né? Estamos no verão, é um dia quente. E vocês estão aí fazendo as rotinas de vocês, né? Vocês podem, inclusive, continuar investigando a coisa da tia Adelaide, né? Vocês podem continuar a investigação quando vocês quiserem. Só falar que precisam investigar, a gente vai. Vocês estão aí fazendo as coisas do dia de vocês. Está lá o postulado de BST, falando que eu tô dando dinheiro. O pessoal na fazenda, fazendo rondas e tudo mais. Quando aparece na cadeia... Esse senhor aqui. Lembra o nome que eu dei pra ele? Ele tá na cadeia, né? Oi? Ele tá na cadeia, né? Pode se puxar pra lá, você pode controlar o seu personagem. Não tem problema nenhum. Esse senhor aqui. Ele já entra, assim, meio sem bater. Vocês são os alegados da cidade, certo? É. Meu nome é Flynn. Eu sou um dos homens do barão. Um dos guardas dele. E eu tenho alguma coisa que... Acho que vocês podem resolver pra mim. Dá pra desembochar? Você ia falar alguma coisa? Ah, existe uma pessoa que quer vir entrar na cidade. Mas ele não tem a carta de passagem. Bem, mandamos ele embora e ele não quer ir. O que vocês querem fazer com ele? Quem que é essa pessoa? Ele vira pra você assim. É um Robi Goblin e uma pequena tropa de Robi Goblins. É um Robi Goblin que não quer sair. Quer? Não quer se ter feito. É um Robi Goblin que não quer sair. Não, ele quer entrar na cidade. Só que os portões, ele não tem a carta de passagem que vai entrar na cidade, né? Que é uma na zona do barão. E os soldados falam, vão embora. Vocês têm a carta, vocês não entram. E eles estão insistindo que eles querem entrar. E os guardas meio que não sabem o que fazer, sabe? E ele falou, por mim é uma sacrava. Mas eu não sei se é o certo a fazer. Nesse caso, cabe a vocês. Como os xerifes decidirem. Mas você tem uma condição? Eu contei cinco. Um chefe mais quatro. Todos Robi Goblins, é isso? Todos Robi Goblins. E eles são, tipo... Tem alguma insígnia, alguma coisa? Não, parecem selvagens. Já meio que tô preparando a mesa d'água, já. Ele falou, olha, pra mim Robi Goblin é tudo um bando de... de monstro, sem escrúpulos. Mas eu não reparei se eles davam os signos ou não. E aí, podemos matá-los, chefe? Tô trabalhando em cabelhão hoje. Eu queria até lá ver o que que é, do que se trata a coisa. É uma boa ideia. Eu falo pro Dalet e chamar o chefe dele. Mas tem coisas interessantes pra acontecer. que tem. Ok. Encontro vocês lá. Qual o portão que eles estão? Portão Norte. Ok. Não se atrasem. Eu saio. Se não me engano, é esse aqui, né? É esse aqui. Beleza. Bem, Fael, você chega no tabelião, que é atravessando a rua, basicamente. É feito perto daí onde vocês estão. E tá lá aquela fila grande de pessoas sendo atendidas pelo tabelião e pelo guelos. Você tem que entender que você precisa de um formulário C-130 e uma ordem de permissão A-45 pra poder fazer isso. Eu não posso permitir que você adote uma vaca sem isso. E onde eu consigo essas ordens, senhor? Então, você vai ter que fazer um pedido pra cidade mais próxima aqui, que provavelmente vai ser a Górdia. Então, ir lá o pedido pelo formulário provavelmente deve ser aceito. Se você escrever a sim e sem assalto. O senhor sabe escrever? Eu sei. Pode deixar. Ele agradece e vai no homenzinho aí do lado e começa a fazer a papelada. Nisso você vê o Dalek chegando na porta. Alguma chance de passar por trás? Entrar por uma janela ou coisa do tipo entrar por trás do balcão junto do Fox? Sim, pode falar um stealth. Você quer entrar despercebido ou só quer entrar? Não, se eu quero entrar despercebido por trás, não chama muito a atenção. Beleza, então você basicamente vai se enfiando aí por trás do tabelião, encontra uma janela que tá entreaberta e você entra. Eu vou lá atrás do balcão. Eu sou baixinho, ninguém deve estar me vendo, né? E você vê o Dalek agachado ali atrás do balcão olhando pra você. Agachado? Não, eu tô em pé provavelmente. É, você veria a sua cabeça, você tem chifres pontudos aí, você que se quer escondido, você que tá meio de gatinho aí, sabe? Tá bom, vai. Ok. Bom, tem uns hobgoblins lá na entrada da cidade querendo entrar de qualquer jeito, o pessoal foi pra lá, a gente vai matar eles agora ou não? Como? Hobgoblins? É, nos cinco. Eu olho assim pro tabelhão, isso é comum aqui? De vez em quando alguns grupos mercenários passam pela cidade, alguns deles são de hobgoblins. Mesmo assim não é comum. Eu vou lá ver o que tá acontecendo. Talvez. Vamos lá, Dalek. Enquanto vocês estão atravessando aqui o caminho, agora é mais ou menos uma da tarde, mais ou menos, né? Vocês vão ir contra o caminho. Ela tá aí passeando pela cidade com o gato dela, com o Anaquim. Vocês vão falar logo pra ela? Guedes e... Quintérias. Eu vou perguntar se ela tem como a gente causa o foco de hobgoblins lá na tábua depois do gato. Tá, ficou meio baixo sua voz. Desculpa. Eu vou perguntar pra ela só, eu não quero acompanhar a gente pra ver essa situação sobre hobgoblins lá. Hobgoblins. Hobgoblins. Tudo bem, podemos ir. Beleza. E vocês vêm o Guedes e o Teletra juntando a vocês e vocês vão até o portão. O portão é alto, é largo. Não, é... E chamar de portão, acho que essa tem uma ofensa. Ok. Beleza, então tem dois guardas aqui. O portão fica de lado, assim mesmo? Fica. Ele tá... Isso aqui só é uma cerquinha. Ah, tô. Então, tipo, tem dois guardas aqui ao lado de vocês, também meio que mantendo eles afastados, né? E vocês veem, em frente de vocês, um grupo, mais ou menos, tem cinco hobgoblins aí. E o líder deles, aparentemente, é o cara que tá aí da frente, que tem um toque, e é esse cara aqui, ó. A gente tá machucado ou não, né? Machucado ou não. Imagina que não, só tem que estar 100%. Tá. O líder deles é esse cara aqui. E ele... Olha, você chega e fala... Ah, quem são vocês? Por que impedem a minha passagem nas pelo portão? Kai, eu tô ali atrás da pedra. Tô tentando rolar um stealth pra não ser percebido. Tô até lá, né? Tipo, toda a minha capacidade de diplomacia. Vai andando, você percebe que tem dois hobgoblins aqui em pedras, meio que apontando flechas pra você, sabe? Tô andando, as flechas estão indo na sua direção. Ah, eles já tão atirando? Tô apontando. Tirando ainda, não. Tirando, ele vai esperar um pouquinho e tal. Eu acho que não precisa chegar tão perto. Mas é assim, então. Todo mundo consegue matar, mas tudo bem. Consigo vir pra cá, Kai? Enquanto ele tá andando devagar? Aonde? Eu não vi. Não vi se tá apontando. Ah, olha. Só rola um stealth de novo, mas pode. Tá. Beleza. Eu rolei vinte no Dada, mas você rola mais do que eu ainda. Parabéns. Aí você vai andando aí, escondidinho, e consegue chegar lá. E ele dá um passo pra frente. Quem é você? Ah, eu sou o xerife da cidade. E diga-me, por que você tá me negando a passagem pela cidade? Bom, eu gostaria primeiro de dizer que não sou eu que sou negando a passagem, a sua passagem. Mas temos uma lei nova aqui que exige uma espécie de um visto pra poder passar pelos portões da cidade. Tem esse visto? Não, é claro que não. Eu não sou da cidade pra ter o visto. A gente não tem nenhum consulado em algum lugar, não? Ele entra na cidade. É um consulado, né? Qual é isso? Bom, infelizmente, eu acho que esse xerife não tem muitas comuns. Eu não zoei, eu só... Eu não zoei, eu peguei pro Caio. Caio, 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 Caio. Oi. Esses dois deputados aqui pra gente, cadê o outro, Caio? O fim? Ele ficou na delegacia, tomando conta pra vocês. Você tá... Isso que se pôs a fazer isso. Eu viro pra eles e pergunto se vocês têm arma de longa distância. Vocês têm arma? Sim. Temos composito de longbols. Acabei de olhar aqui na ficha. Beleza. Podem sacar eles, tá? Isso não vai dar certo. Beleza. Vamos com o composito de longbols. Pergunto quais são os negócios dele na cidade. Eu e meus homens acabamos de voltar de um combate. Precisamos descansar e nos recuperar pra continuar a viagem. E é a cidade mais próxima que temos em dias de viagem. Eles não parecem cansados. Eles não parecem cansados. O tipo de combate vocês fizeram com a noite. Ele olha, assim, meio curioso pela sua pergunta, sabe? Estávamos na fronteira com Isgur. Isgur caiu. Isgur, eu não sei se pronunciou essa porcaria correta, pra falar a verdade, mas ele não com o bigode, ele também deve ter falado errado. É o reino que fica logo afinal de fronteira com Keliakis. É uma colônia de Keliakis, meio que, posso dizer, muito pouco importante. Porém, tem uma coisa relevante nela. Que logo em Isgur que fica a cidadela Dinwar. Que é a cidadela que foi tomada pela Glorious Reclamation, basicamente. Que eles estavam lutando contra a comparação do Aros Reclamation. Ele não falou isso exatamente, mas ele... É, é esse que é o problema. De que lado vocês estavam? Vocês estão ouvindo música, gente? Uma pergunta pra vocês. Muito baixo. Muito baixo? Está no máximo, essa música é baixinha. Mas é porque, tipo... Está no médio aqui também. Se eu não me engano, essa é aquela música que começa baixo e, de repente, tem um ponto que ela aumenta absurdamente. Pode ser, mas tudo bem, deixa aí. Ele olha assim, ele está meio intrigado com as conversas de vocês. Eu pedi pra vocês falarem de Glorious Reclamation. Todavia a pergunta que a gente fez agora. Posso se andar mais um pouco? Oi? Posso se andar mais um pouco? Pode, pode sim. Ele não vai responder a pergunta do cara assim? Não, por isso eu pedi pra vocês falarem de Glorious Reclamation, pra ver se ele vai responder ou não. Ah, Caio, eu respondo essa. É fácil, eu vejo com os arqueiros e falo, lá, tira. Isso foi antes de eu ver esse menos um. Viu? Só eu sei a resposta pra essas coisas. Quando você pergunta de que lado você está me chamando de traidor. A minha pergunta foi muito diferente. Eu pontei, mas até falei, Glorious Reclamation, você está assim, vagabundo, desgraçado. Eu posso intimidar ele antes? Olha, você acha que é difícil de intimidar essa galera, sabe? Ah, deixa quieto, eu vou... Tipo, eles não são exatamente um exemplo de pessoas frágeis e inocentes. Podem rolar a iniciativa. A menos que a Merissa e que a interviram ali com a Cia. Você quer falar alguma coisa, Merissa? Rolou um 17, hein? Ah, cara, a Merissa já foi jogada no ventilador, eu acho que está meio difícil de limpar. Eu até poderia tentar falar alguma coisa, mas eu estou querendo muito combate. Como eu diria a Poppy, hammer de plama, sim. Ok, dá para pegar o último stealth, não, de surpresa? Beleza, rola o último stealth, eu rolo a minha última agulha, mas eu tenho que rolar a iniciativa da galera aí. Deixa eu ver aqui. Dá tempo ainda de falar que o Ternas quer o xerife? Dá sim, é xerife, é xerife. Você tira a sua insignia do frente e fica lá na cabeça dele, na careca dele, né? Tinho. Por que é o que eu estou passando aqui, meu filho? O importante sempre no final das contas. Beleza, estou rolando a gente para a galera aqui. Você rolou quanto de stealth ou você não rolou ainda? Stealth foi 24. 24. E eu não passo, o meu máximo é 22. Beleza. Então, se eu tenho direito a um ataque de surpresa, pode atacar. Tá, é, só uma coisa, tipo, deixa eu ver se eu tenho aqui a skill. Tá, é, eles, enquanto eu estava indo para lá, tipo, eu estava tentando lembrar o que eu sabia sobre o Google, Google. Seria knowledge local, certo? Knowledge local. Tá, eu vou tentar rolar. Eu só quero saber se eles têm visão no Discord. Olha, eu posso quase garantir que eles têm. Eu vou confirmar para você aqui. Posso quase garantir que eles têm, eu não tenho certeza. Dois goblin mais. É só para confirmar. Bob goblins. Dark Legion. Tem sim. Ah, beleza. E jogatagem light também, luz do sol. O darkness não faria efeito aqui. Beleza, você dá uma surpresa, Rafael. Não, eu vou dar um ataque nele. Nossa, você é um crítico. Nossa, eu é um crítico. O dano não foi tão forte assim. Não, foi, foi um monte de dano. Então você sai ali de trás da pedra e faz um corte nas costas dele. Tem mais dois, se ele não puder me ver, então não sei se entra aí agora. Entra sim, eu não estava te vendo. Estava oculto. Ele vira, se meio surpreso. Ah, tem mais um aqui, chefe. Foi 14 de dano. O cara fala. 14 de dano. E o cara fala. Extermínio. Aí, ele... Primeiro agia aqui. Ele vira para você. Bem, ele vai jogar o barco fora, porque você está aqui atrás. Sacar... Oi? Fala a iniciativa dos deputados, por favor. Pô, verdade, verdade. Que se desse. Ah, um deputado primeiro, olha só. Então, esse deputado aqui vai tirar uma flecha. Esse Robi-Goblin tem que poder ser atingido. Então, ele segura o arco e dispara. Pelo barulho, pareceu que ele espindou alguma coisa. O que foi? Pelo barulho, pareceu que ele estava espindou alguma coisa. E ele acerta uma flechada nas costas, o Robi-Goblin derruba ele. Ele cai para trás. Roubaram o seu kill, Fala. Eu não sei se eu fico feliz com o teamwork, ou se eu vou xingar muito a mãe dele. Beleza. Esse cara já morreu. Feras. Ah, eu vou usar o meu fervor para jogar um divine favor e dar um charge no zagar. Beleza. Você começa a rezar, gritando para o seu deus e vai imbalçando contra o cara. E pega o seu martelo de duas mãos e dá uma martelada nele. Ou não. Ou não. Acertou. Deu uma boa martelada. Deu uma boa martelada. Então, foi 15 no total. Então, aquela martelada na barriga dele. Foi forte, assim. Ele sentiu. Robi-Goblin arqueiro. Beleza. Ele vai atirar no Dalek, que está aqui atrás. Parece um inimigo perigoso, que está aqui próximo. E ele te atira com o longbow dele. Quanto será, Dalek? 21. Eu fazei 3 de dano. E ela flecha por causa de raspão do seu ombro. Falx? Eu falo para os dois deputados atirarem no outro arqueiro. Eu falo para o Joaquim. Você rolou ainda 7 rodéu, não? Não, não rolou. Nem vi que ela estava aí. É, então. Eu não sei como ela apareceu aqui, mas ela estava. Não está aí. Eu tiro ela, vai. Mais fácil. Melhor, porque senão eu estava resistindo a vontade de falar que eu ia abençoar ela, que ia deixá-la invencível e mandar ela lá para o meio. É, eu vou andar até aqui. Gellius? Posso dar um charlie nele também? Pode. Vai cair e ataca. Você sai correndo, sai cair no meio do caminho e ataca. Mas acho que você errou, viu? Deixa eu ver aqui. Toma mais 2, né? 14. Acertou, foi. 14 e 8. E entra flatfoot. Acertou. Então, foi digando. Chegou assim, tem um corte. Pegou um pouco no braço dele. Está todo sangrando com a marca pelada na barriguinha. Despeio sangue, sabe? Um corte no braço. Fez o outro Robi Goblin. Ele vem até aqui. E te ataca com a Longsword. E se você bate na sua armadura, você nem sente o ataque. Pera-se. Simplesmente parte da sua armadura. Melissan. Eu vou... Melissan. Eu vou... Chegar perto. Você vai congelar alguma coisa ou você vai chegar perto? Oi? Vai congelar alguma coisa ou vai chegar perto? Ai, nossa. Eu estava falando sem apertar. Eu vou jogar. Eu vou jogar uma modbo. No zagar. Beleza. E eu rolo o quê? Ela não estava achando. Só um minuto que eu estou vendo que eu tenho que jogar. Que magia que é? Mesmo? Muito bom. Muito bom. Eu não sei o que não tem. Eu vou jogar um range. A gente tem que pegar aqui. Eu vou jogar um ataque range. Ok. Beleza. Eu não venho de Toached Attack. Você acertou. o meu C.A. de toque é de dia 10 tem planalidade, tem cara na frente mas se rolou bem, você me acertou sim o que ela faz? se acertar o cara tá blind em começo de cá eu perguntei um teste de reflexo pra tirar o efeito de blind cara, blind pra mim vai ser lindo ou criaturas adjacentes também podem tirar o efeito dele o blind dele e, claro, você basicamente levantou a mão pra cima começou a falar umas palavras arcanas e eu acho que eu não coloquei as palavras arcanas começou a juntar barro na sua mão e você jogou na cara dele daquele barro meio esmerdiado na cara dele por um instante o Ierios lembra-se de um pote de pimenta que jogaram na cara dele da Alec deixa eu ver se dá como que eu faço pra cancelar o tá, acho que eu tava aqui vem pra cá e eu dou um ataque nesse cara aqui beleza, pode atacar tá indo, acho e você acertou e você causou 8 de dano nele 8 não 10 de dano nele 10? não, cara, só 8 mesmo tá certo ele provavelmente sabe que eu tô aí o Ierios já chegou e fez um corte nele ele tá aqui cercado e levou o golpe fez o Zagar finalmente e ele mesmo cego ele vai tentar atacar vocês ah, malditos ele levanta a longsword dele e faz um ataque no Teras Teras não, desculpa no Cheirinho da cidade no Ierios beleza ele não acredito nisso ele tocou uma flail, viu gente a arma dele não é uma longsword vamos lá quantos fosse A? é... 18, né? ó, eu acertei se é que eu tô cego pode ser que eu erre ainda deixa eu ver aqui de 100 até 50 eu erro por cima de 50 eu acerto acertei acho que eu usei 9 de dano então ele levantou a flail dele pã tem uma pancada em você e ele continua atacando sabe rodando a flail pra acertar o Teras também tá dando um cleave basicamente vamos ver se eu acerto o ataque ele tá contando que a gente tem Tocar com cima e... sim e na verdade tudo que ele tem é, ele tem menos 4 pra atacar basicamente e... tem assim a 5 quintinhas de errar né, basicamente quantos tem que ser A? Teras? eu não sei não deve estar muito alto porque tem o Charlie deve estar muito sério eu acertei o ataque só que eu tenho que ver se eu acerto a porcentagem por cima de 50% eu acerto não, eu errei então eu pã deu uma pancada no Teras não sei lá não, no Guelhos e indo na sua direção só que subiu sabe a flail passou assim raspando essa careca mas sentiu o ventinho depois do outro deput ele vai tirar uma flecha no 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 Roby Goblin mas ele vai passar longe tira a flecha muito longe e passa um round rola o turno depois do outro deput ele vai tirar uma flecha no com o arqueiro também deput deput e ele tirar um no dado mas eu não confirmei o Fangle então só errei o tiro ainda o Teras eu vou descer uma retada no Zagar beleza ele tá cego manda bala ainda tá sem meu buff 17 é certo? comigo o cego acerta beleza 12 dá uma quanto? mais 12 dama? 12 é tem o do bom beleza ele tá uma marretada na cabeça dele assim cai desmaiado no chão o que que vocês fazem? mata todo mundo caralho oi? cadê esse ativo desse hobby do alvo? eu percebi exatamente isso agora ele vai agir agora deixa a briga em fronte dele vai aqui beleza eu também alguém vai eu vou tô gritando renonce claro então se alguém quiser gritar é melhor pedir porque eu vou massacrar todos eles também eu acho que essa pergunta foi pra mim eu vou pedir eu vou pedir de forma ameaçadora assim eu vou falar veja o que a gente fez como líder de vocês se eles continuarem a batalha o destino de vocês será igual pode rolar se eles se renderem também mas tudo bem se eles não se renderem olha aparentemente eles estão um tanto assustados mas eles ainda vão querer que eu estou lutando não foi suficiente pra baixar a moral deles eles são teóricamente soldados o líder deles é importante mas eles conseguem se virar sim líder em teoria na prática é outra história mas e esse cara aqui vai dar um tiro em você você falou com eles e ele ataca com o longbow dele seus escudos né então ele dá um tiro você simplesmente levanta o escudo e puf tem uma flecha pregada no seu escudo tomou nada de dano falx eu andei pra cá e manda os dois debitos te atirar e continuarem atirando no rock do anus eles estão tirando uma hora eles acertam Gellius se eu vim atacar eu tomo ataque de oportunidade e fico você pode fazer isso aqui vim pra cá e pra cá pra não tomar não toma sim toma sim porque caralho você vai sair dessa área né então eu vou atacar se você fosse um acrobetics que eu acho que não é porque se a personagem faz com essa armadura pesada não tem muito o que fazer tem uma cara de baixo deixa eu ver minha defesa opa você acertou um golpe nele sete danos foi um corte violento pegou no braço dele mas ele ainda tá vivo mas quase acabando a vida dele ele vai tentar atacar bem primeiro ele vai sair da posição de flank enfiar aqui e vai atacar o cara que chegou por trás dele e ele vem e a gente ataca com a longsword a gente causei 5 de dano dalek eu falei um 20 no dado só não confirmei maldito atacando pelas costas vem esse cara aqui ele dá um charge em você dalek aliás não sei se ele faz isso não faz isso sim dá um charge no dalek dalek não desculpa em você pera você galhos nossa tô com problemas com 9 hoje gente ele dá um charge em você e eu acho que eu te erro deixa eu ver eu acertei ele vem correndo com a espada e enfia a espada em você eu usei 10 de dano esse deve estar doendo esse foi o dano máximo da espada tem um 8 no dado melissa eu vou colocar o dano mínimo pra dormir beleza você começa a pronunciar umas palavras arcanas assim nana neném que a cor vem pegar e ele começa a ficar com sono vai balançando danos 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 não sei eu passei dessa vez eu rolei bem iiii ele não não luta dalek eu só aponto o dedo na cara desse que me bateu agora fica quieto e eu dou um passeio pra cá e eu dou um full ataque nesse cara manda bala então você vai pra trás dele saca as suas duas adagas e faz dois cortes você deve ter matado ele 2 mais 3 talvez não eu não fui 14 você não matou mas foi por muito pouco e dois cortes fortes no cara o zagar deixa eu rolar um d20 foi 15 de dano 15 contei errado 1 sneak attack eu contei errado 3 ali que foi 2 tá beleza você coloca 2 sneak attack quando você faz isso uau que bizarro como ah entendi 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 nada não beleza tomei o ataque tipo ele tá bem machucado mas ainda não morreu o zagar não estabilizou estabilizou não não estabilizou não estabilizou sim estabilizou os deputies deputies ele vai atirar na cara acertou deu um belo tiro uma flecha que pegou no ombro do cara que passou bastante dano vez do outro ah um campeonato de última gira que engraçado ele acerta a causa seja de dano então essas flechas pegaram certeiras neles eles estão bem machucados eles estão bem machucados sai de tifu tifu peras o zagar ele morreu ou ele não está devastado ele está estabilizado lá no chão desmaiado só está aqui na sua frente parece que tem um outro goblin do meu lado tem um aqui tem um aqui tem um aqui e um aqui teoricamente esse aqui deve estar bastante machucado só que ele não tem vida também não dá pra saber a vida dele ah é tem nome está sem virgo agora vocês conseguem ver sim é só ele estava errado que coisa só ele bizarro o problema é que eu sou um cara cruel então eu não vou atacar nos goblin eu vou terminar de matar o goblin chefe beleza você vai basicamente descer a matada na cabeça dele exatamente beleza como ele está imóvel você pode gastar só uma desculpa mas crueldade é ficar ouvindo as piadas do personagem do file no outro jogo aquilo é ser cruel não aquilo é ser sábio beleza isso uma estrada de action você enfia um martelo na cabeça dele e vogam iolos para tudo quanto é lado sabe se eu fosse os seres humanos que eu estava enfrentando esses seres suficientes para realmente acabar com a moral deles mas são goblins eles estão abalados mas nem tanto eles viram coisa pior bem esse haqueiro aqui vai tentar atacar a maga que aparentemente está aí conjurando uma grande das pessoas ele está com medo dela eu acho que eu acertei e eu causei 6 de dano então ele dá uma flechada acerta no ombro da melissan você sabe o dano aí melissan ela já vai colocar ela sabe fazer mas você está ensinando ela eu acho que nunca dei dando nela falx é tutorial né tutorial vou mudar dois passinhos lhama lhama assim não cura ser julido você sente as suas feridas sendo fechadas pelo poder profano de as modelos depois que eu falo mas só isso ah é tipo oi guelios vou matar o cara na frente eu vou mais tentar mana bala bem você está flanqueando com o dalek aí vai para 16 acertou sim acertou nossa você dá uma espadada assim e é muito forte no peito dele mas um rasgo enorme está sangrando muito e ele cai no chão talvez acho que era dele não é do outro cara tem esse cara aqui que está com 2 de vida ele fala bonitinho você matou o nosso líder ele te ataca com a longitude dele teras mas ele erra muito feio sabe ele vai dar um golpe em você abaixa a cabeça assim e passa por cima de você melissa eu dei uma saída aqui o que atirou nela o arqueiro atira de volta isso é mágico isso é mágico é místico é místico shit para causar dano pelo menos nível baixo é bem zoadinha ela é bom para realmente debuff um bola de neve ela causa dano causa dois exercícios vou jogar um no arqueiro beleza então você anda próximo do arqueiro começa a recitar palavras mágicas ele começa fechar os olhos sim e esse não passa no save alto ou baixo melissa alto ou baixo esconde alto ou baixo por quê esconde alto você realmente quer saber o porquê do alto ou baixo é culpa é minha beleza ele desmaia né vai dormindo mas ele cai na pedra simplesmente cai dormindo na pedra se fosse alto ele poderia cair lá pra trás e tipo dar uma dança de queda quebrar o pescoço eventualmente mas não aconteceu claro Dalek tá deixa eu ver olha esse cara aqui da sua frente tá desmaiado tá bem bem cortado no peito sabe e a agresão é um corte muito forte ele provavelmente vai morrer só de sangramento esse cara aqui tá nas últimas mas tá vivo ainda e tem o arqueiro que tá dormindo mas vivo deixa eu ver ele vai agindo não né acho que eu quero usar agentes dele ah tem muita gente aqui pra bater nesse cara eu vou lá degolar o outro cara beleza então você vai até aí gasto meditando de action pra dar um ataque nele dá um ataque nele você não tem como errar eu guardo mais um turno pra dar um co degrau beleza você chega aí e pega a daguinha assim começa a afiar ele no dedo assim onde eu vou cortar basicamente o zagar ele morreu de vez agora ele levou uma mortada na cabeça os carinhas aqui vão tirar flecha no robbogoblin que tá vivendo no chão e derrubam ele com uma flechada uff ele não tá morto ele não tá morto ainda mas tá desmaiado o outro cara que simplesmente não faz nada porque guarda flecha já derrubou os caras teras esse aqui é massacrar os caras com certeza eu sou cruel eu não posso ver corpos helpless ou coisas perdi ah é seu coisa é meu dropback seu dropback então o martelo sobe o martelo desce e olhos voam pfff gostei dessa frase vou usar mais vezes tem esse cara esse é o arqueiro que tá dormindo né ele ronca falx você já não pode acabar com isso não posso beleza você quer matar o da frente aí é isso ou deixar o terras fazer isso eu mesmo vou matar beleza ele tá 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 na minha frente tá na sua frente isso basicamente não é uma tele não não é uma tele não você vai terras tá obrigado isso sim obviamente então você vai lá e pfff estraçalha o crono dele enquanto isso tá lá o Dalek cortando a garganta do outro ou você tá fazendo uma coisa mais divertida eu pego as minhas adagas abro o peito dele puxo com as mãos meio que abrindo ela puxo o coração dele espeto em uma minha adaga volto mordendo falando que humanos tem gosto melhor um case like tipo e você vê os os guardas aqui do varão meio que impressionados não posso dizer assim tanto pela eficiência de vocês quanto pela a maneira como vocês aplicam bem a diplomacia isso eu também fiquei impressionado nossa diplomacia é muito boa e eles continuam guardando o portão assim e falam que qualquer coisa estranha eles chamam vocês será um prazer por favor chame mais vezes beleza e vocês voltam para de vocês eu queria fazer alguma coisa diferente esse dia eu vou continuar com a minha rotina com nada de pessoa possível lute nos Rob Govins por favor verdade depois disso manda os caras juntar os corpos e queimar eles bota a cabeça do Zagar aí não tem mais cabeça que merda teras a última vez eu bato no peito beleza vamos lá vocês podem pular três de vida cada um o que foi o Estefano você falou mas alguém pode tentar reconstruir os pedacinhos ele quebra a cabeça de mil partes de um crânio 3D cara boa ideia eu vou tentar montar para levar para ali se alguém perguntar por que a gente fez isso a gente responde no papers não Marcos tem que aprender nessa hora a gente fala meet or no meet no a gente podia colocar os corpos ali na frente do portão uma plaquinha falando que é o que acontece com quem não tem papéis isso aqui é o dinheiro desse Roby Goblin Chef tem duas poções de força de touro dois fogos alquímicos catrobs smokestick as outras coisas aí né tipo Masterwork Chinchurch Masterwork Light Wooden Shield uma flay ou blá 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 todas essas coisas aí é dois de cada não esse é um só é do Roby Goblin Chef tá aí e os Roby Goblins mais fraquinhos que é esse aqui e eles tem praticamente nada deixa eu ver eles tem um longbow uma longsword e uma armadura de couro mais forte lá esqueci a só isso eles não tem mais nada então são quatro esses aí caso vocês queiram pegar alguma coisa Masterwork Light Wooden Shield isso é um tudo de madeira Masterwork e enquanto vocês estão aí revistando os corpos vocês encontram uma coisa que pode ser ou não interessante que é uma carta escrita pelo Duque de Hamesiana com esse Goblin Chef aí o líder deles é basicamente um contrato basicamente dizendo que o Duque de Hamesiana contratou eles para os serviços dele então aparentemente eles eram mercenários a serviço do Duque de Hamesiana Hamesiana é uma cidade próxima de Longacre e uma cidade maior que Longacre bem maior a referência da cidade grande aqui perto vai ser Duque deveria escolher melhor os mercenários dele talvez eles pagam o barão né beleza e vocês voltam para a cidade Oi deixá-lo voluntar os corpos aqui perto dessa pedra e colocar uma fraquinha aqui vistos visto isso que acontece com quem tenta passar sem a noção beleza então vocês não vão queimar os corpos vão deixar em amostra beleza ok porque eu tenho queimar os corpos tem alguma regra para isso olha não necessariamente normalmente se queima-se corpos pelo menos de humanos né mas não tem nenhum parente para ver se atacar porque se estão se alimentares ou enterrar ou queimar se tiver um necromante por perto normalmente é perigoso só que aqui em Quelec é um necromante aliado então não precisa ser um problema necessariamente inclusive tem um necromante na cidade vocês conhecem ele é o mago mais forte da cidade aliás o único é claro que tem necromância o que você falou musgo eu não sei nada ah tá eu que falei é claro que tem a necromância ah tá o que você fica de carta de necromância que engolaria vocês voltam aqui para a cidade continuando a fazer as coisas de vocês vocês voltam cada um precisa fazer eles e tal né e o dia transcorre sem nenhum incidente ah Caio eu guardo um coração para a Lessa também oi oi que foi falar eu guardo um coração para a Lessa também para dar um sinal de amor porão estamos indo lá onde amarrada presa em um parque é um porão lá beleza ela percebe que ela está ficando meio louca ou não não sei vocês percebem que ela está ficando meio perturbada antes ela estava assustada né agora ela está perturbada simplesmente entra lá a Melissan que vai para lá bastante o Gellis também vocês percebem que ela está meio perturbada completamente está começando a se entender mas Gellis não oi Gellis não o Gellis Gellis é para lá também não vai Gellis vou sim ele vai ele fica na cadeia não não ele dormou estou durante fica beleza rola o seu roll tem que rola o seu roll aí você tem que rola o seu roll eu não lembro que eu consegui da última vez eu estava no teu lugar eu só dei para o meu arquivo nem para o labor e para o que eu fiz lembra rola de novo eu não estou rolando eu estou escolhendo o 10 ah tá de boa então pode passar o dia pode pegar o valor aí de boa tá bom eu vou pegar beleza pode pegar eu já estou no goods por enquanto então mais forte beleza não funcionou um negócio de calendário e não funcionou o outro agora foi passa-se um dia no dia seguinte é um dia que tem umas tempestades de trovão então é um dia chuoso e nesse dia não acontece nada demais sabe simplesmente vocês vão para a taverna examina transcorrendo de maneira relativamente tranquila passa-se mais um dia é um dia sagrado para Erastil The Day of the Archer Feast basicamente quem ganhou a religião sabe disso então é um dia também com o turno storm então dois dias seguidos com a tempestade forte e nesse dia conforme vocês estão aí fazendo a prazer de vocês chega novamente aquele homem aquele capitão da guarda da delegacia para vocês da guarda não um soldado os guardas são vocês ele é um soldado do barão senhores delegados oi bem tem uma coisa para vocês aparentemente os populares encontraram um corpo próximo a uma antiga construção aqui na cidade conhecida como uma velha pousada tida como um local sagrado para Erastil e por hoje será uma festa de Erastil eles acham que isso significa a ira dos deuses em relação aos decretos do barão ai olha de capira deu o meu eu vou me ir para lá né beleza então você se une em todo mundo aí na cidade que a gente está fazendo todo mundo aí já e o que exatamente vocês vão fazer tem mais informações sobre o corpo que é esse vocês podem procurar o corpo o cara não sabe o guarda ele é meio que só ele parece que não se importa muito sabe a verdade é essa ele consegue nem dizer se é tipo um corpo gente ou um corpo animal é um corpo de gente não está no corpo humano do morador aqui do Longator esse guarda é mais inútil que vice-presidente ele sabe quem é essa pessoa pelo menos não sei não conheço não conheço ninguém nessa cidade então meu filho porque o salário é bom bem tem uns a fazer isso com licença senhores e ele sai vamos lá ver o que que está acontecendo beleza vocês vão andando e aqui próximo dessa praça da cidade essa praça grande tem uma reunião de pessoas olhando um corpo meio que estirado e tem várias pessoas comentando vocês chegam eles sabem que espaço para vocês meio que feio para vocês tem o corpo no chão estirado bem alguém tem Hill Max provavelmente Skill Hill não não magia não tem pode rolar olha você nem precisa olhar para o corpo para dizer como que ele morreu ele foi asfixiado até a morte você percebe que tem marcas fortes de alguém apertando o pescoço dele só de olhar envermelhado alguma coisa apertando o pescoço dele então ele morreu asfixiado está roxo está roxo todo mundo roxo eu aviso que alguém brincou de roxinho pergunta para o pessoal de volta se alguém conhecia o cara aí uma das populares aí fala para você que o nome dele eu tenho que procurar aqui que eu não lembro o nome dele era Selwart Nobles é um homem uns 30 anos de idade mais ou menos usando umas roupas meio simples assim sabe não é para ser um pessoal normal na cidade Selwart Nobles podem rolar no alange local quem tiver beleza Dalek nas suas rondas na cidade que você faz de vez em quando e tal você ouviu boatos de que tinha esse homem esse cara aí Selwart Nobles e ele era um ferrenho apoiador do do Conde Fats um cara que sempre estava apoiando ele sempre falava bem dos decretos etc alguém falou no mal do Conde ele aí falava da outra pessoa ele era um ferrenho apoiador do Conde talvez a gente devesse apresentar a garota lá para a cidade uma grande apoiadora do Conde garota sim Aladdin ah tá eu falo pro Fox que o cara não ganha apoiador e talvez seja uma espécie de assento de contos e vocês ouvem pessoas falando que isso aí não é coisa de homens isso aqui é coisa dos deuses que o está nos mandando um sinal de que isso tem pessoas comentando tichando aí e todo mundo tá achando que ele morreu teoricamente próximo desse local aqui ó não gente a força não funciona desse jeito tem um local aqui ó a velha pousada que o pessoal que não está já mais tempo né basicamente o Geryus e o Teras sabe que é um antigo tempo teras tinha abandonado sabe que essa cidade aqui há uns 200 anos atrás ela era um fim de mundo sabe basicamente mais do que ela hoje né um fim de mundo mesmo sabe basicamente ela ainda é mas ela era um fim de mundo mais fim de mundo ainda era basicamente uma outra casinha e o tempo de Erastil que era basicamente isso aí chegaram mais pessoas e começaram a cidade ficar grande mas a 200 anos atrás ela era o fim de mundo e naquela época o tempo era até que importante grande e tal hoje em dia a cidade cresceu o professor de Erastil foi embora e a cidade ficou como ela está hoje então é um templo abandonado de Erastil que tem lá nessa região aqui da cidade peraí vocês acham que ele morreu lá por quê? ele foi na entrada lá e trouxe ele pra cá aparece uns dois caras aí uns dois pessoas da cidade não tem necrotério não? olha tem mas teoricamente o pessoal está achando que sabe aquela morte misteriosa morrer na cidade é uma coisa incomum ver alguém morrendo estrangulado no templo de Erastil num dia de Erastil sabe é tudo muito peraí foram duas pessoas aleatórias que trouxeram o cara morto arrastando toda a cidade falando que já encontraram ele assim lá sim beleza eu falo meio alto pro Gellius que eu tivesse matado esse cara eu faria a mesma coisa né eles mexeram no calco tinha umas provas lá eu peço pra eles levarem a gente até lá o que vocês acham os dois que a gente vai fazer encenação do crime lá com eles eles não escapam também caso a gente ache alguma coisa a gente pode perguntar enquanto a gente investiga é melhor deixar alguém cuidando do corpo também pra ninguém mexer no corpo estragar qualquer autoridade é isso deixa a Kim olhando o corpo deixem comigo eu olharei o corpo ninguém vai tocar nele quando estiver perto dele vamos lá resolver eu tô entediado aqui eu pode deixar ok beleza os caras eles falam olha assim eu gostaria de não voltar lá não vai que você matou essa criatura nos mata também cara ninguém mandou você trazer o corpo pra cá né que diabos vocês estavam fazendo no tempo de erastil hoje é um dia sagrado de erastil senhor não foi lá pra rezar eu puxo o livrinho de constituição de ver se está permitido erastil erastil é um dos deuses permitidos pela rainha brogail não é um deus não permitido é um deus laufo né basicamente ah beleza erastil pode deus laufo até aí o medai também é o medai também pode o medai também pode ok eu acho que eles já vão estar começando a pensar duas vezes antes de falar de o medai atualmente eles só proibem deuses que não são laufo basicamente então alguns neutros também podem não existe sejam gantrol good não pode neutro a maioria deles pode também vamos lá e se os dois tem ido junto os dois carinhas ou os dois eles vão assim com muito medo sabe eles tipo eles vão apontando o caminho mas eles vão atrás morrendo de medo do que pode ser que encontrem lá pode ter certeza que eles não estão indo tão atrás assim não não eles não estão atrás estão atrás eles estão só deixando vocês ir na frente do tipo eu posso dizer midfield literalmente e você acha que eu estou fazendo o que com eles falando com eles na frente é então eles vão lá eles podem até ir na frente então eles estão morrendo de medo então eles estão morrendo de medo é e eles comentam com vocês sobre coisas que eles ouviram que o lugar era assombrado que dizem que quando era estil está revoltado ele mata animais e já encontram gatos mortos lá cachorros mortos lá até mesmo um bode uma vez morreu lá e por aí vai sabe acham que isso é um sinal de que era estil está revoltado com a cidade eles estão morrendo de medo estão morrendo de medo e falando tipo de coisa não não funciona desse jeito gente e vocês saem por aqui né esse portão aqui que é o mais próximo pegam essa estradinha aqui e vão seguindo oi que foi mudo tinha um visit pra passar pelo portão tinha tinha edição da cidade eles podem passar inclusive uma das filas pra você muitos dos papéis que você assinou no dia anterior foi pra pessoas da cidade poderem sair nas fazendas sabe fazer coisas do tipo e vocês vão chegam até aqui nessa região aqui é mato né basicamente mato bem fechado e apenas uma pequena trilha que os caras fizeram né e eles vão guiando vocês pela trilha e vocês vão andando vão andando até que vocês chegam nesse lugar aí caiu se é mato eu tô afastado no meio da trilha aliás longe da trilha mas ainda acompanhando eles bem que nem stealth deixa eu colocar vocês aqui de repente parou de chover né oh tá chuva ué pode parar de chover não parou não pulei chuva chuva eles estão machucados você curou eles ontem falta você tinha magia pra curar eles então podem ser curados ai pessoas eu ainda não sei onde eu tô na verdade estão aqui ou eu não mudei o mapa pra vocês não mudou não mudou ok só no grande aí só beleza e eles apontam foi aqui senhor foi aqui nesse local vocês veem aí duas construções de madeira meio assim meio não bastante acabadas desmorotando desmorotando caindo aos pedaços o mato invadindo tudo a gente vai ter que sentar lá vai ter que sentar lá pra ver dá pra fazer uma ronda no local oi e eles dá pra mandar os dois entrarem no né e eles falam que e eles o vão vocês podem tentar forçá-los a ir e eles falam que eles o vão é deixa eles aí tá bom eu vou tentar fazer uma ronda no local ver se eu descubro alguma coisa enquanto o Dalek vai pra um lado a gente vai pelo outro vamo lá gente eu crio tô indo pelo meio do mato Caio beleza eu rolo se os seus mergulhos aqui se precisar fica tranquilo eu rolo se precisar pode andando agora a gente confunde um mestre com todo mundo andando no meu tempo não tem diferença pode andando pode andar podem parar podem parar podem parar podem parar calma calma uma carta que tava virada pra baixo aí pera teras tava passando por aí né você tava olhando pra casa meio intrigado né você não percebeu que debaixo do chão no pé no meio do mato tinha uma bear trap nossa ai minha bebe por que você pisou nela tem que fazer um ataque de toque contra você peraí acertei imagino eu deve ser 10 olha uma bear trap causa isso aqui de dano cadê 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 rola só que essa bear trap aqui ela tá enferrujada é por que tem muito tempo que ela não é usada então ela causa então além de dano ela te aperta ela causa menos dano do que isso ela causa a pena da metade ela causa 5 de dano então aquela coisa você pisa no negócio você fala oh oh e pux fecha na sua perna assim acho que é uns atentos de eu gritar oh oh e você sente alguma coisa fechando em cima de você nesse momento que o negócio foi ativado e fez um barulho grande o negócio é um barulho grande o mato aqui na sua frente falx começa a se mexer o que guelhos mato mexe nossa que porra essa e vocês veem essa coisa saindo do meio do mato na verdade essa coisa é um mato ela não tá saindo do meio do mato basicamente ela tá meio disfarçada no mato essa videira retorcida tão espessa como braços de um homem e ostentando folhas no formato de mãos convenciona por todo o solo em um nossa deslizando de maneira quase sobrenatural então ela começa a se mexer assim no mato e deixa eu ver se alguém percebeu ela antes basicamente uma surpresa dela vamos lá olha a única pessoa que percebeu foi a melissan a melissan agem aqui dentro de surpresa podem rolar eu toco por causa da minha perna pode rolar o outro mundo eu tolante pra cacete sim cara essas plantas aqui você coloca até armadilha mais inteligente que metade dos NPCs do jogo as armadilhas já estavam aí há algum tempo ela não colocou ah deixa eu ver a gente ativa da planta beleza nesse turno a única pessoa que age além da planta é a melissan melissan e você viu a planta retorcendo ali sabe você viu o grito do guelius e isso parece que despertou o mato como se fosse mexer aquelas vinhas passando o que você faz eu consigo colocar uma planta pra dormir você não sabe você tem uma nature nature é nature né acho que é deve ter a classificação da criatura é plant minha nature mesmo ah eu tenho fala olha você não sabe pode ser que sim pode ser que não nem eu sei eu tenho que provar que cama a verdade é essa tá então eu vou eu vou jogar o fortune pode ser no guelius guelius beleza então você vê a a bruxa olhando pra você assim e se sente mais afortunado guelius eu não sei o que você faz quando for colar um ataque skill acho que safe também você pode colar duas vezes e pegar um vale a ser certinho se você colar duas vezes e pega o maior você pode colar alguma coisa beleza vez a planta você vê uma dessas vinhas dela vindo na sua direção o falx eu tô fudido e ela te dá uma pancada um slam nossa que bizarro que bizarro bem eu te acertei causei 15 de dano uau aí peraí que tá errado isso aqui eu não rolei esse negócio peraí vou rolar aberto aqui pra vocês verem ou se rolar né que tá meio devagar que eu vou 20 beleza 21 é maior que o CMB né imagino eu beleza então ela deu uma pancada em você na sua cara e ficou outra vez ela te envolveu o seu pescoço sabe te puxou pra cá e começou a apertar eu morro aí quantou dano nesse negócio tem constrict e ela te causou 9 de dano eu estou menos então fica aquela planta bate no falx envolto o pescoço dele com a com a coisa puxa pra cá e começa a apertar aí você vê ele sufocando também sabe igual aquela criatura que sufocou mais cedo cara ela causou 21 de dano oi ela causou 21 de dano ela causou 21 de dano na slam 9 de dano no constrict aí colou tudo no seu primeiro agir da alec acho que eu ouvi o pessoal gritando suou eu vou correr lá pra frente eu quero saber que diabos tá acontecendo melissan eu dou um double move pra cá e você vê a criatura lá tipo com uma vinha volta do pescoço do falx o que é isso será que a gente vai ter o primeiro orc não nesse nível tá o max ele tá parado naquela posição que ele tá mesmo ou ele foi jogado pra dentro ele tá naquela posição exatamente o que ele tá ali falx não é uma missão que você faz eu tô eu tô pensando acho que eu vou arriscar um um slumber acho que não vai funcionar mas não sei você começa a falar umas palavras arcanas mirando na planta assim mas aparentemente ela não dormiu ela nem tem olho pra falar a verdade falx eu falo pra estabilizar eu não sei qual que é o vou é um conspistão só tem penalidade igual o seu dano você der 10 de repente eu sinto meu contrato começando de se desfazer acho melhor ir rápido e é isso? eu consigo cortar a linha que tá segurando o falso ou não? consegue pode só andar e fazer não precisa mais nada só andar e fazer faço isso então beleza então você anda e começa a cortar a linha que tá segurando ele rola um ataque tá aparecendo ah apareceu beleza e você faz um corte assim derruba a linha e ele cai no chão desmaiado ainda com um pedaço da linha meio que se mexe contorcendo em volta do pescoço dele vez da criatura oi? eu dei dano na planta com isso? você tá com apenas uma ramificação dela você não me deu dano nela não vez da planta ela começa a se mexer assim muito rapidamente meio que vibrar e todas as plantas em volta dela começam a se mexer também tentando meio que agarrar o pé de vocês são constriction oi? são constriction são entangle são entangle eu te odeio cara então toda essa área aqui em volta dela as plantas as plantas estão se mexendo de maneira muito rápida agarrando o pé de vocês agora tem que lembrar como o tempo não funciona peraí acho que isso rola um reflexo né? se rola um reflexo pra não ser pego eu acho se você passar todo o túnel você tem que rolar se você tiver dentro da área se você não passar você fica preso e eu acho esse tempo é na realidade de destreza ou se perde de destreza não lembro beleza basicamente rola reflexos isso aqui não é nada isso aqui é uma plantinha errada eu posso usar o forte no ar e escolher rolar de novo rolar de novo olha minha perna perdi a perna e me reflexo beleza você passou você passou teras falta acho que é melissan só na área todo mundo passou então começa se mexer as plantas assim sabe você consegue fugir da planta pisar num lugar que não tem planta você fica pulando aí e consegue não ser tratados por isso teras o que acontece quando a bear trap ia fazer alguma coisa comigo deixa eu ver olha teoricamente ela está presa no seu pé enquanto você não tirar você anda metade do seu movimento caralho você acha que ela está fácil de tirar porque ela é bem velha bem enferrujada é vou ter que tirar ela então você pode fazer ou um escape artist ou um strength ou o disable device não sei o que você tem desses três não é muita força olha foi muito quase você começa a forçar você chega a abrir quase tudo mas não consegue abri-la ainda faltou um pouquinho faltou dois faltou mais dois era dez a descer dá alec dá pra ver mais ou menos onde é que começam as plantas se mexerem você consegue ver você está vendo essa aura você consegue ver as plantas se mexendo isso aqui é terreno difícil não não é não é então eu venho até aqui com uma swift action eu pego o chemical fire com a minha cauda que está no meu cinto passo pra minha mão e daqui eu dou um pulo lá pra frente perdão pra cá acrobatics então rola aí boa ideia enquanto eu estou no ar ainda eu lanço o chemical fire então você vê o typhoon pulando dentro de um bagulho rola só acrobatics você vê quando você pulo ahn acrobatics tá indo eu acho beleza você pode andar 26 quadrados você pode andar você vai até aqui basicamente e eu lanço a você não está precisando ter perto dela beleza então você faz um ataque de toque à distância deixa eu abrir a ficha é um d20 você acha que tem uma sear muito grande você é um hand de toque sim hand de touch attack você acertou dá o dano é um d16 d16 chemical fire é um d16 pontos de dano afeta 10 feats de área sim sim tem ar 5 feats toma mais um ponto em todo round a criatura pode gastar um round de action para tentar apagar pode rolar o dano pode rolar o dano tá beleza você joga em que o final explode né só que parece que instantaneamente quando o fogo baixa ele meio que apaga afeta afeta ela é meio verde assim não é uma planta que pega fogo facilmente e as plantas ao redor agora eu pego ah você fala do as que estavam se mexendo causando entango olha vai pegar mas é só na região pequena aqui sabe até você conseguir fazer significativa demorar alguns turnos não de boa tipo ela vai continuar apagando fogo se elas não resolver nem tentar se apagar então talvez libere alguma coisa as outras plantas não fazem isso elas são apenas plantas animais ah tá você deve botar fogo no local então não na beleza tá aqui fogo numa área ali perto então tem um fogo de fogo pequenininho pequenininho mas tem minha lição 10 feats não eu vou jogar mais snowball não precisa não precisa não precisa sim eu não tá talvez ela tem que fazer um reflexo no começo do turno não lembro como funciona não pra não pegar fogo você disse? não por causa da área de entango não é isso? ah sim qual o tamanho da planta? ela é 3x3 ela é huge ela é isso aqui então aham claro tipo você pode jogar daí eu acho deve ter alcance pra atacar ela daí sim senão o bal é com a distância dela é close acho que vai ser 35 25 mas o R 30 pode atacar de boa problema nenhum o Falcons tá caído ele não tá dando cover pra ela só pra cá acho que não foi uuuu rola de novo que de novo magia cara não quer que eu fixo antes vamos ver o que acontece as feitas são bem aleatórias como é que ele deve acertar o programa de afirmação acertou você só errou sabe você jogou a bola de neve mas passou por cima dela você vê uma bola de neve aí voando pela sua cabeça você ouve uma uma voz né fazendo os encantamentos neve surgindo na mão da missão e ela lança a bola mas ela erra a planta gosh Falx estabiliza só rola a constituição não 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 estabilizou nossa está com menos 10 tem quantos de constituição total 12 você tem que curar ele em 2 turnos e Helios eu tenho poção alguma coisa assim? deve ter cara a gente tinha 5 poções eu estou considerando que está uma com cada um tipo cada um deve ter uma é uma boa consideração eu consigo arremessar na boca do Falx e bater na do vítimas no tempo? não não parece muito preciso você vai ter que pegar a poção abrir a boca dele apertar do lado e colocar lembra do último episódio de esses com Sheckles tentando colocar a poção na boca do Garugaro enquanto tinha uma Elinza atirando na gente a planta aparentemente ela não dá oportunidade porque ela não é muito como eu posso dizer não é que ela não é ágil é mais por questão dela não ter visão ela não enxerga ela age meio que por temperatura e coisas assim sabe então ela não dá oportunidade essa planta beleza vou usar então uma poção do Falx beleza então o Gellius tira uma poção da mochila abaixa abre a boca do Falx tira a tampa e coloca na planta e fala aí deu 8 mais 1 e enrola o Falx pode ser pode ser gravar ó o Falx eu acho que você se estabilizou foi quando acabar o turno da planta quando a gente tá na área do entanglement fazer um safe reflex de novo quando a gente tá na área do entanglement no final o turno que jogou a magia tem que fazer o safe reflex beleza então pode rolar de novo aí Melissan Gellius e Dalek de novo de novo ainda dá aqui agora tá aqui é ela agora beleza um vai ser o Gellius dois vai ser o Dalek beleza Gellius então ela te pegar com os chicotes dela não eu preciso dele pra funkear eu te causei 12 de dano carai eu acho que essa planta parece forte te agarrou trouxe pra perto e vamos ao constrict eu não sei se temos que a gente fazer causei um dano em você constrict ela pegou você pegou uma correr a gente vai deixar o Fox e o Gellius morrendo asfixiados porque tipo não tem como são velhos tem que bater na planta gente como? eu não causo dano só bater na planta eu vou causar um D3 de dano 10 eu vou causar um D3 de dano 10 olha Caio eu vou puxar o eu vou ficar com parada aqui puxar o crossbow e vou atirar de longe beleza falta atirar vou dar um divine favor aqui só pra ter mais ataque e dano vou atacar de longe cara puxa o garogar ai e manda bala porque acho que é a única maneira de derrotar essa criatura melhor que isso só se ela tiver RDB contra a piercing não se ela não tem existe fire e existe cold e imunilatricidade você ta atirando? Stefan? Stefan você sai entre nós Stefan? não foi o cara ta atirando bem pra caralho Dalek? se eu for pra lá também ele vai me pegar e a gente vai elas podem pegar uma pessoa por vez ela ta pegando o Gellius agora mas o Gellius não consegue até que tipo flanquear comigo ele sendo preso né não sei a gente dizer se ele não consegue deixa eu ver ou ele consegue se ele conseguir beleza mas não fala que você não flanqueia com o instagram você pode até qualquer pessoa e ta flanqueando ainda então beleza eu vou pra lá eu consigo ai todo mundo tem que rolar reflexo acho ah é verdade tem que rolar reflexo tem que rolar tem que rolar tem que rolar tem que rolar ainda ta durando o fortune dele? ou já acabou é um turno só? é dois turnos que funciona? é tipo eu não sei tinha um ataque o próximo rolar tinha uma ou duas vezes mas já acabou já acabou então já foi então só rolar os dois passaram ai você passou também Melissa falta só o Gellius eu acho agora não sei o que é 13 é fácil o Gellius não passou ele ta preso então você ta preso as plantas estão te pegando você ta numa situação ai complicada beleza Dalek o Gellius é aquele cara que me ajuda no flanque nas situações mais inesperadas não ele ta lá tipo a planta ta pegou um levando o toile pra cima sabe no alto com a espada na mão não eu passei no reflexo eu consigo dar parte de ajuste ou ainda não dá é difícil acho que ele não dá então vem pra cá e bato nele você falou que ele não me enxerga é isso é ele percebe que você ta ai basicamente mas ele não tem visão ele sabe que você ta ai ele tem blind sense eu to flanqueando aqui ta flanqueando ai passando pelo meio dele beleza beleza você acerta você causa 10 de dano eu não sei se mais 2 entraria ai não não ela sabe que você ta ai ela não ta te vendo ela não ta te vendo ta o dano foi esse aqui não foi pouco foi um quarto da vida da criatura melissan eu vou jogar o fortium no o o o teras é vou jogar o fortium no teras eu consigo deslocar aqui você consegue andar a metade só que tem que colocar o reflexo pra não ficar preso no entangle mas pode sim não precisa rolar o reflexo não precisa só quando ta lá beleza então ela anda até ai e olha pra vocês e se sente afortunado teras falc está estabilizado agora você não age agora não faz nada hélio você ta ai você ta preso ela ta segurando com uma com um chicote apertando o seu pescoço mas você pode agir ainda não pode atacar pode atacar você só ta com 500 mil 360 mil é isso metade fora isso mas você ta flanqueando contra o dalek caio só perguntar porque tipo vai se saber a descrição do trade fala exatamente tipo que você ganha mais 2 tritbonos 1m attack damage rolls against foes that cannot see you ele sabe que eu to aqui mas ele não pode ver ele sabe que eu to aqui então não funciona ta beleza fai ó fai ó fai ó fai ó uai só liiii literalmente o trade mas beleza beleza você acertou a planta e a hélio aaaah fez um corte assim meio sem ver direito sabe e acerta embaixo dela e a vez dela agora vai doer sim ok beleza ah você cai no chão desmaiado tipo sem conta de construção agora era na verdade tem no 14 14 você está com hahaha exatamente menos 12 de vida menos 12 de de coisa de esqueci a palavra de vida então você tem 2 turnos antes de morrer antes que a gente pule e quando ela percebe que você parar de respirar ela solta isso é ver eu sentar cruzido na sua direção dá ok ainda uma pouca hora fazer o que? fazendo isso teras eu vou andar eu vou andar um quadrado porque tipo to me arrastando com a perna ferida nesse tempo difícil vou dar um cheiro pro próprio então você está indo nessa situação complicadíssima de andar no meio do mato e a perna presa as plantas te agarrando você acerta você acerta tem algum bônus aí além disso? de dano de dano exato eu posso falar de novo não, mas só pra rolar de ataque mas acertei 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 uma planta grande faça acertar uma planta grande aquele tiro de besta acerta ela no meio do corpo dela dalek tá tipo ahn vou tentar ser daqui vou tentar pular lá pra fora ou pelo menos mais longe que eu conseguir é muito difícil aí tá? não precisa disso consigo pular lá pra fora ou pular mais longe que eu conseguir? consegue só que você não vai atacar que eu inicial é pra correr né? senão tem que correr aí nessa região não, não quero correr só quero pular pra longe então, mas quando se tu dá uma proibida sem ter espaço pra correr tem penalidade no último teste entendeu? não lembro tem problema perícia de menos 10 não, de boa de qualquer forma eu só quero sair o máximo que eu conseguir Running Start que eles chamam isso na verdade descer dobras se você não tiver pelo menos uns 10 feats então basicamente eles pular metade que se rolar então é só dois então foi pra 10 feats descer uhum uhum tá tipo venho pra cá caramba para pulo pra cá e eu consigo mover mais 5 feats é isso? sim uhum e eu me movo mais 5 feats até aqui e... com swift action eu puxo uma adaga do meu cinto e arremesso nele você tem que troca? não tenho a cauda que posso tirar coisas como esse check beleza então você pega com a cauda a adaga e pode atirar isso é um hand isso é o mesmo rolagem de coisa quando você tem weapon finesse? sim eu vou atacar normal então ela tomou 1 de dano eu acho acho que você errou na verdade 11 não acerta não você bateu nela perdeu no meio do tentáculo no ar e caiu melitzan eu vou jogar um cure light wounds no no teras você tem que chegar perto eu acho o teras ta na frente dela ah no teras de boa é um micrônomo? hahaha você ta longe ela não consegue soltar a magia pela familiar ainda ainda não tem que mandar o gato no meio das vinhas hahaha sacanagem cara o familiar ta aqui ó ele sabe o que ele ta fazendo hahaha tem um gato ai? não não tem ah ta como eu disse ele sabe o que ele ta fazendo beleza coroa 9 teras então a sua dor que você sentia da da bar tip desapareceu mas ela deve ta ai ainda ahn bar track não bar trip nossa viagem do urso ahn falx você ta desmaiado galius rola a constituição boa porra você estabilizou caralho hahaha parabéns não esqueça nada eu te dei né galius hahaha beleza um teras dois dalek caralho me pega qual que é a distância que ela pega ela anda nossa cinco quadrados só mas ela anda hahaha não ela não tinha que acertar ainda ela ta lá ih ela vai se arrastando pra fora do mapa sabe na sua direção mas ela não consegue acertar ainda peras eu vou andar um quadrado e dar um tiro vou andar um quadrado e dar um tiro a gente tem que fazer reflexo também uhum faz reflexo ai os três que estão perto eu acho que ninguém passou dessa vez talvez o fox nunca passou foi o teto hahaha quanto que ela desceu? é treze ah ta chega mais ok sun e teras estão presos pelas linhas estão entangled o cara continua acertou nela ai o problema é que vai ficar muito mais difícil pra acertar agora tá perdendo a destreza né hahaha caralho caralho eu não achava que essa planta ia fazer tanto trabalho assim viu cara ela causa muito dano ela da grapple constrict bicho com constrict sempre mata gente hahaha eu que diga é verdade o o o o gnome e a rapa também aham eu acho que eu não ando porque tipo eu tenho empenho de convertir trapping e puts the rain você sempre pode andar 5 puts sempre no máximo 100% 100% beleza a não ser que você esteja mobilizado ai você não anda hahaha então cara você ta muito preso sabe as gavinhas te puxando pra baixo a bear trap prendendo a sua perna pra trás ta cheio de planta ai você consegue com muita dificuldade pular um dado ai você confia no seu se errou hahaha você conseguiu dar um critical fable ohhh ohhh você ta exausto everything you got you got exausted hahaha hahaha eu rola com altitude ou não? você rola com altitude hahaha ai ai você passou pelo menos isso como que você perde assim? oi? qual que você perde quando essas coisas acontecem? eu acho que é 15 sempre é meio bobo tá quando sobe ele tosco então cara você foi andando muito complicado andar muito complicado muito preso sabe você não consegue nem andar direito ai quando você finalmente anda assim você pega a sua besta você dá um tiro só que você ta muito cansado e você praticamente não consegue mirar direito segurar o lado direito pra frente e erra o tiro da Alec tá cara vamos lá de novo mesma ação tipo swift action tiro mais uma daga do meu cinto arremesso e pulo pra trás hahaha beleza é matar ela na taguinha hahaha boa ideia não vê se não couro as bocas a daga ta atacando ta acabando pelo menos as que não to na mochila você acerta causou 2 de dano eu vou pular pra fora eu pulo 5 então pode andar se preferir também ai pode ser como que eu faço pra começar a ação do negócio vem pra cá tipo do negócio toda vez que eu clico ele marca a ação o local onde eu tava anteriormente vai ser meio chato sim você aperta quando você clicar no seu token e apertar espaço ele fala no estado anteriormente tem que segurar o token e apertar espaço ele marca onde eu tava ele marca onde eu tava não é não funciona assim não eu acho que eu tenho que mover ele antes sei lá você tem que segurar o token digamos assim pode ser mover um pouquinho ele marca onde eu tava se eu segurar ah tá entendi eu sei lá o que que acontece bom anyway e... como é isso? basicamente isso melissa você tá falando da Aragintangue Aragintangue tá mexendo comigo mas... o Gellis tá brincando aí Aida é morrer mas sem perder a ternura basicamente tipo... consertar essa área que a gente tem como tá aqui desenvolvendo comigo que não deveria tipo... a única chance de vencer esse bicho aí é... não rende tipo... no melee não tem como não com o dano que ele tá causando é complicado concordo sou obrigado a concordar a não ser que a gente tivesse um barbá estranhamente o mago não faz a diferença porque ele é imune a praticamente todos os danos elementais ah... magic missile isso funciona isso sempre funciona ah... eu... se o Ragnaros tivesse aqui ele poderia tentar dar Charm por acaso ela criou um clone eu tô fazendo isso pra resolver... cadê? onde apareceu o clone d'alto? tem dois aí é o torre de uma pra mim tem três agora cara... tá bugado pra mim peraí deixa eu dar o F5 aqui tipo... a minha ideia é manter no lugar onde tá o... o entangle, sabe? que não anda comigo ele fica na área em dois anos mas você passou que eu ando os corpos e os blocos do pós pra isso tá aqui o entangle, pericamente? não tá mais na área aqui se você já tá fora do entangle, dá ela aqui atualmente e essa aqui, que é ela verdadeira, não tem aura eu dou um quadrado pra cá pra mim é pra ter duas é pra ter duas sim, não é só pra marcar a área do entangle tinha três e quatro, mas elas estavam tão pequenininhas ali troca troca o token dela pelo menos a imagem bota uma plantinha tá, vamo lá então perfeito felizes? tem uma plantinha agora aqui droga, na layer de coisa não aparece e lá é beleza beleza, Melissa você já falou alguma coisa? eu não lembro eu não lembro, fala a verdade você já falou alguma coisa? não, é que eu tinha... você tem guides? não, mas a gente precisa focar eu tinha começado a andar porque... eu não tenho... beleza, então você sai da área é na hora de começar a usar aquela sua hand crossbow que você ganhou na primeira vez é, é o que eu vou fazer mas ela não vai causar mais nada com a daga não, tá? é, ela não vai causar mais nada com a daga não, tá? você pode fazer isso e deixar aquela sua hand crossbow se você quiser às vezes eu sou uma light crossbow não é uma hand crossbow borrada do file light é melhor mas você tem ah, eu tenho cadê? colocar ataques eu não sei se tem na ficha dela mas pode rolar um um blending de attack que a gente faz lá na mão não é tão difícil você acertou ela acaba intangle ela já saiu do intangle? já pelo seu Dary seu Dary acabou intangle então é só rolar a... um D8 de dano Quer ver? Quer ver? Eu tô com um goito de vida, não. Ia ser engraçado. Então você vai pra trás, sai do Entangle, saca a sua Light Prosbock, o Baron Fel, que te deu na primeira aventura, e puf, dá um tiro de besta nela. Causa um dano nela. Causa um dano nela. Oi? Gostei de dizer que quando você apagou ela, você tirou a demonstrativa. Hummm, ela era... Ela era antes de mim. Oi? Ela era antes de mim. Antes de você, tá. Ela era no 7.01. Igual ele? Ah, deixei, tá bom. Ela ganhou porna alfabética, então provavelmente. Porra, então se colocar um personagem que o nome começa com A, você tá na vantagem, é isso? Aham. Caraca, é igual a escola. Beleza. Ela dá um ponto pra cá, mandada pra cá, pra tentar ir atrás de você, Dalek. Mas ela só faz isso, não faz mais nada. Peras? Eu continuo a minha jornada. Nossa. Anda um pouquinho pra frente, porque eu tô aqui ventado, aí que é um estado pra caramba. Mentira. Não. Não. Eu vou fazer um... Pode gostar de uma move action pra tentar sair do entendo. Beleza. Cara, como um render aqui teria feito a diferença. Eu acho que você passou. Eu acho que você passou. 15 passos do... Você tá no entendo? Passa. Passa sim. 13. Então, você faz força assim e rasga as vistas que estão te segurando. Mas a parte não é indo junto. Sim. Ainda bem que eu tô até rolando, porque eu já tava entendo. Não, é verdade. Então, pode atirar. Uh, rapaz! Uh, você confirmou, seu crítico! Nice! Nice! E você arranca as vinhas assim e fala... Planta maldita! Hoje eu vou comer salada! E... Dá um tiro acerta bem no meio dela, sabe? Gristou! Ah, dá umas gritadinhas assim e parar de se mexer. E todas as coisas em volta pra não se mexer também. Caralho, isso ficou pronto! Tudo isso debaixo de chuva, que tava chovendo. Não, mas tipo, foi difícil também por causa que a gente não tem ninguém decente de ranger, velho. Foi difícil! Porque eu peguei o... Falc no primeiro turno também. Não, mas tipo, por exemplo, se tivesse um Arranquer ou um Gunslinger mesmo, qualquer personagem ranger dando dois ataques por torno causando pelo ataque. Pelo menos um D8. Um D8? Essa história seria diferente. Sim, sim. Se ele não tivesse da primeira pessoa que teve pelo negócio. Sim. Sim. Também. E tipo... E continua chovendo aí? Tem uns dois caras no chão com marcas em volta do pescoço, mas eles estão respirando, estão estabilizados? Eu tô dando um analisado, né? Tô dando um analisado, né? Nessa coisa que tá com a gente. Olha, você olha... O que foi, Stefan? Tem poções? Tem cinco. Ah... Você sabe que eu tenho scroll de Corilide comigo, tá? Ah, beleza. Vamos aos outros scrolls. Quanto você tem mais? Mais fácil, é traga o clérigo de volta e o clérigo... É. Quanto você tem? Cinco? Cinco. Um. Você fez equilíbrio? Um? Um. Perdão. Quatro. Quatro traz de volta. Quatro traz de volta. Quatro traz de volta. Eu fico no zero. Zero de vida. Já pode respirar. Já abre os olhos, sente uma dorzinha no pescoço, cai uma gota d'água na sua testa, assim, tá chovendo e se abre os olhos. A planta é evil? Eu não sei, mas todo mundo curou um de vida. Eu tô puto. Agora todo mundo cura quatro. Boa. O Guelhos já voltou? Não, o Guelhos tá bem machucado. Caramba. Voltou sete. Voltou sete pra ele voltar. Eu uso uma cura nele. Uma... Mais quatro. Mais quatro? Eu uso duas curas nele. Agora ele está com zero de vida. Ele acorda. Ele é bizarro também. Caralho. Que lindo. Pronto, você tá com uma de vida. Você viu o Clérigo gastando todas as curas dele em você e você acorda. Não faz todas, tem uma ainda. Mano, vocês sonham de se te curar. Você vê a planta morta com uma flechada na barriga. Acho que a Melissa pode usar uma cura de você também uma vez por dia. Ela pode usar um Clérigo de Moons em cada um. Ah, não. Foda-se, pá. Eu vou gastar esses scrolls mesmo. Nem sei. Eu passo o resto do dia fazendo scroll. Ah, cura mais três aí. É porque tá manchando a tinta. Essa cura. Cara, é só pra desencarna de consciência. Tô procurando outras armadilhas por aí. velho. Só pra não ter sofrimento. Só de mim funciona. Você guardou melhor pra você, né? Não, as modelos não te querem. Como? Tá bom. Ou talvez a Nick era muito. Pode ser o contrário. Beleza. Vocês dão uma olhada aí debaixo desse lugar onde não tinha planta. Vocês encontram várias ossadas que pertencem a pequenas criaturas. Cachorros, gatos. Aparentemente essa planta aí ela é meio canibal. Ela mata as pessoas, estrangula as pessoas e vai sugando a... Pra ela ser canibal, ela tem que matar outras plantas iguais a ela. Não, ela seria um vegetal. Não sei. Ela é carnívora. Ela é carnívora. Não é canibal. Faz sentido. Faz sentido. Ela é carnívora. Então ela... Tem vários animais pequenos aí, etc. E vocês estavam virando mais um lanchinho dela. Basicamente. Mas vocês conseguiram parar ela a tempo. Ok. Da Alec. Aí fora, você dá uma olhada em volta, com cuidado, no matinho, você... Imagina aí fora. Tinha só essa bear trap. Aliás, que está no pé do Teras ainda. Ele é churro. Mas agora você pode dar um take-ten e tirá-la do seu pé. Sem problema nenhum. Teras. Agora tem tempo pra isso. Então você tira a bear trap do seu pé. Ray. Ok. Ah, não está aqui mesmo. Vê se tem alguma coisa na porta. Se não tiver, eu abro. Olha... Não tem nem porta aí. Na verdade é essa. Tem que estar escuro lá dentro. Não tem nem porta aí. Vai entrar aí dentro? Hum. Só quero ver o que tem lá dentro. Mas tem uma diária primeiro. Deixa eu revelar aqui pra você. Mas você abre a porta aí. E você vê logo aí no chão outra bear trap. Ah, eu desarmou ela. Hum. Eu vou jogar ela lá fora. Eu vou jogar ela lá fora. Eu vou jogar ela lá fora. Ele joga e vai rolando perto do Teras assim, sabe? Intencionalmente. Intencionalmente. Muito bem. Muito bem. Tá, tipo... Tô indo... Eu falei com o pessoal que eu tô indo ver que tem lá dentro e tô indo devagar. Esse chão não parece muito confiável. Eu vou vir pra cá só pra ficar longe da chuva. É verdade. Tá chovendo aí. Aí você tá em uma varandinha e não chove. Se vocês forem ali também não tomam chuva. Na verdade cai um pouco de água porque tipo, o Terado tá tudo destruído, né? Mas cai bem menos do que lá fora. Bem menos. Então... Olha, Rafael. A casa parece ser uma espécie de mistura de taverna rudimentar com um templo de erastil, sabe? Uma coisa bem multifuncional. Não é somente um templo religioso. Parece uma espécie de taverna, de instalagem, de pousada mesmo. Vocês vão chamar. Tá tudo... Tudo muito mal... Muito... Tragado. O chão tá bem podre. A madeira tá bem podre. Você vê teia de aranha pra lá e pra cá. Você vê fungos pra lá e pra cá. Musgo. Tirando... O musgo eu jogo com vocês. Musgo aí dentro também tem bastante. Tá, tipo... Eu tô tentando instear o filme lá pra dentro. Não quero chamar atenção. Mas também não quero... Tipo, fazer muita besteira, sabe? Você tá querendo realmente ver o que tem lá dentro sem estimar atenção. Beleza. Boca de revelar. Eu tirei todas as coisas aí? Não, né? Ainda tem coisas aí. Só esse centro aqui. Só esse centro. Ué, cadê o bugão de revelar? Eu vou revelar tudo de uma vez. É mais fácil. Beleza. Então, como eu te falei. É basicamente uma espécie de... Tem alguns shurangers espalhados por aí. Mas é um pouco de tudo. Você vai fuçar na casa? Uhum. Procurar as coisas. Beleza. Você vai procurar com cuidado? Como você vai... Com tanto cuidado quanto eu tô tentando de ser stealth. Eu acho. Beleza. Então, você... Gasta um tempo aí. Uma meia hora. Procura... E você encontra... Perdido debaixo de um dos móveis podres aí. Um pauzinho. Um stachizinho. Meio... Apodrecido também. Tem armadilha nele? Não. Aparentemente não tem. Tento abrir. Beleza. Você abre ele. Com uma facilidade. Não tá muito arrombado. Ele não tem muita dificuldade pra abrir esse negócio não. Uhum. E aí dentro... Você encontra duas poções. Uhum. E aí você passa pra alguém que você identifica a poção. Ah... Tô levando pra o pessoal identificar lá fora depois. Tô só vendo o que que é, por enquanto. Duas poções de Coralite Moons. E tem uma varinha aí. Tem mais alguma coisa? Só isso. Tá. Se isso for tudo que tiver na casa, eu volto lá pra fora e entrego a varinha pra quem parece que sabe usar, que é a Melissan. Se ela souber identificar. E... Passa as poções também. Quanto você tem de Spellcraft, Melissan? Nove. Nove. Beleza. Uhum. Ela não consegue identificar assim de boa. Não vou nem ir pra rolar. É uma varinha de... Tem... 20 cargas. É uma varinha de... Tem 20 cargas. Tem 20 cargas. Tem 20 cargas. Eu falei... Me cortou? Vem no... É uma varinha de... É uma varinha de Siles. Ah, então ela não passou no teste, gente. É isso. Alguém caiu. E alguém voltou. Voltei aqui e eu saí da... Quando passa a cortar é porque tá com problema aqui. Entrei e saí de novo. É uma varinha de Blass. É uma varinha de Blass. Com 20 cargas. Legal. Ela vai pra quem? Pro Max? Eu acho que não tem sentido. Eu acho que fica uma boa pedida. Tipo, eu nem vou colocar como item de personagem porque ela é uma coisa que vai beneficiar todo mundo. E, basicamente, é isso que tem na antiga pousada de Erachil. Era um antigo tempo de Erachil. Quantas cargas você tinha, não? 20. Ok. Pera, tem madeira seca lá dentro? Lá seca tem. Lá dentro tem. Beleza. Eu começo a colocar de uma certa maneira e tô me preparando pra atacar fogo nessa meta. Na criatura? Na... Na vinha? Assassina? Não. Na casa. Ah. Beleza. Você consegue. A população não vai achar ruim, né? O quê? A população não vai achar ruim se tá queimando o tempo de Erachil? Bom, eu não sei. Isso aqui é o tempo? É um sinal de Esmodeus. É um sinal de Esmodeus. Então, você vai queimar um tempo de Erachil, um dia sagrado de Erachil. Bonito, cara. Bonito. Beleza. Você consegue queimar. Se eu pudesse, eu botava uma plaquinha de Asmodeus vazia. Você consegue fazer isso sem muita dificuldade, botar fogo na casa aí dentro, sabe? Dentro é relativamente seco, você consegue botar fogo fácil. E a estrutura tá bem quebrável também, sabe? Você tem que ter cuidado pra não desmoronar quando estão andando aí dentro. Você coloca aí. E eu deixo empalhado em qualquer lugar que não pegar fogo o pentagrama do Asmodeus. Beleza. E os dois carinhas, né? Os dois caras que... Às vezes eles viram tudo. Eles ficam atrás da sua casa, aqui olhando, sabe? Um dos dados que aconteceu. E eles saem assim. Então, era aquela coisa que matava as pessoas? Nossa, como você é perceptivo. Não era nada mais do que uma planta. Era, eu achei que não tinha nada a ver com isso. Eles balançam a cabeça assim, confirmando. Um pouco assustados com a situação, sabe? Da luta que foi aparentemente bastante terrível. Foi difícil. Agora, uma coisa... Apenas uma curiosidade. Você conheceu nesse mapa? Não. Não. Vocês lembram que tinha uma bruxa em Jade Regent que morava na fazenda? Tinha um rato que era o familiar dela? Não era esse mapa. É esse mapa, só que um cara refez o mapa. Ficou muito mais legal, sabe? Ele pegou aquele mapa lá e redesenhou ele pra ficar mais legal. Tá. Aí também. Essa aqui era a casa da bruxa, basicamente. Ou de Megos, se não me engano. Velha Megos. Era uma coisa de... Goblins? É Jade Regent, só que era aquela aventura de Goblins. Na primeira parte dos Goblins. Que vocês foram pra floresta matar os Goblins que roubaram o solo do artifício. Meu Deus, eu sou simpático, né? Beleza. Vocês voltam pra cidade. Ainda debaixo de chuva. O que que vocês falam pra população? Eu tô rabugento. Eu não falo porra nenhuma, faço quieto. Eu nem volto pra porra da cidade. Eu volto pra fazenda tomar um banho. Eu tô rabugento. Beleza. A minha vai fazer alguma coisa. Vai lá cara, que eu comi muita salada hoje, eu quero sangue. Vai lá pra população que... O que que é ele, hein? Foi lá no que que é? Seu xerife. Bom, falou isso. O xerife tá meio rouco. Ele é do farol, acho. Ele foi um pouco forcado hoje, sabe? A rosa vai estar um pouco prejudicada. Falou pra população que a gente foi até lá no templo de... Steel. Era Steel? A planta que matou o cara, tipo, a gente buscou. Eu acho que tá cortando o músculo, ele tá falando muito baixo. Eu acho que ele tá falando muito baixo. A planta que matou o cara, ou a gente não tinha conclusão nenhuma? Olha, o cara foi morto enforcado. A planta foi enforcada. A planta foi enforcada. Então... Logicamente... É... Half-Life 3 saiu. Eu mostro as minhas marcas, assim, no pescoço, né? Falo, ah, foi onde tá planta aqui, porque o cara... E se a gente não fosse um pouquinho mais partida do que aquele cara, a gente teria morrido também. Eu tô ajudando o músculo, vai aqui, bosta. Eu só tô falando com eles que, tipo, se não fosse a grande milícia da cidade... Se não fosse a grande milícia da cidade, aquele local ainda estaria inseguro pra que as pessoas pudessem... Ah, eu penso que o tempo tá queimado agora. É... Pra que as pessoas pudessem visitar o tempo. Os modelos cuidam de tudo. Exatamente. E dá pra ver a fumaça saindo aqui do templo agora, sabe? Fumaça... Tem uma fumaça aqui, inclusive. De passagem, né? É uma nuvem, né? Mas agora é uma fumaça. Uma fumaça saindo aqui. Beleza. E... A população dispersa, eles levam o corpo do cara pra ser cremado e... Acabaram as atividades do dia de hoje. E... Vocês voltam a fazer as atividades de vocês. Você quer fazer alguma coisa diferente hoje? Eu continuo trabalhando do mesmo jeito que eu tava trabalhando. Alguém quer me ajudar com essas coisas? Que é mais rápido? Vai lá, Dalek. Ajuda ele. Ah... Que tipo de ajuda você quer que eu dou pra ele? Alguma que não envolve sangue, morte e destruição. Ai, que bosta. Nem um pouquinho? Nem um pouquinho. Ai, que bosta! Tá bom, o que eu tenho que fazer nessa porra aí, ô... Careca? Ahn... Olha, já que você tem... Você tem stealth bom? O que você acha? Se eu puder... Se eu puder... Se eu puder... Se eu puder... Eu não vi o suficiente pra descobrir. Ah, eu consigo me virar sozinho. Preciso. Se eu puder... Se eu puder... Você poderia... Você poderia arranjar uns goods pra gente. Que bagulho você precisa? Um... Materiais pra construção das... Tanto da ferraria, quanto... Outras coisas que a gente precisar. Vai roubar as coisas? Ué! Aproveitar e roubar a loja de item mágico, não? É que assim... Dependendo das skills que você tiver... Você pode... Você pode fazer um teste... Ou escolher 10... E aí você consegue uma quantidade de capital. Tipo, eu não sei esses skills do Fael, mas é que o Fael seja mais alto. Sim. Provavelmente é. Aí você descobre que ele é um erudito, na verdade. Então... Apesar de ter um outro skill que seja... Relevante... E valor alto... Você poderia ajudar? Doidcarmin. A gente pode fazer o que a gente fez lá com o cara dos... Da... Do coro lá. A gente pode matar ele e ficar com lugar pra gente. A gente... A gente... A gente... Já tá tomando muito lugar aqui. A gente não vai... A gente vai ter... A gente vai ter... Lugério demais pra tomar com o recurso. Mas não é recurso que você quer? Recurso que você quer? Recurso que você quer? Bom, eu quero só recurso. Então tem que deixar o pessoal rio. Ah. Droga. Seria tão mais fácil. E mais divertido. Mais... Mais alguém vai querer evitar? Não. Eu vou ficar fazendo scroll. Ah... Fala, você consegue me dizer o quanto de dinheiro a gente tem? Cada um? Ah... Dinheiro... Só dinheiro? Ou se a gente fosse vender tudo? Não. Só dinheiro. Tá. Vou fazer as contas aqui. Peraí. Deixa eu colocar como ser as... As gold coins. É porque tipo... Tem muita coisa que... Não tá como sell. Eu sei que a gente tem e não vendeu. O... O... Não, mas eu tô falando do... O pool nosso de dinheiro que eu não tô contando no... Total de sold. Porque já foi dividido em teoria. Que foi os nossos tesouros individuais que a gente ganhou. Agora de dinheiro da parte mesmo... Fazer as contas. Peraí. Eu acho que não muito. Eu acho que não muito. Peraí. Ah, eu vou ajudar... Pra... Pegar recursos. Você vai ajudar a pegar recursos também? Olha, o dinheiro da parte... Olha, o dinheiro da parte... A gente tem 89. Hahahaha. 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 Como assim? Eu acho que o Obi Goblin ganhou dinheiro. Não dava? Não. Se tinha, você não passou pelo menos. Se tinha, você não passou pelo menos. É. Agora até voltar lá não vai ser demorado. Mas acho que ele vai deixar um dinheirinho sim. Você passou... Sério? Você passou? Dos Obi Goblins. Ele tinha... Ou o líder dele tinha uma poção de Gold Stranding. É que os dinheiros que vocês estavam ganhando... Do Balão... Acho que eu não estava anotando. Estou deixando para vocês anotarem na ficha de Gold Stranding. Está anotando. Só que tipo... Estou considerando que está na ficha de cada um. Mas tipo... Está no Tesouro Total aqui. Para contar o Elfo final do pessoal. Mas tipo... Eu não tenho nada anotado na minha ficha. Esse aqui é o caso. Ah, tá. Cara... Então... É para você ter pelo menos 600. Que foi... O primeiro dinheiro. Que foi da primeira missão que a gente fez da Fazenda. Depois teve... Mais 200. Poxa, a gente escreveu o meu nome direito. Do protesto. E depois teve mais 300. De pegar para o completo. Então todo mundo ganhou 600 GP. Agora... Da parte mesmo foi 89. Foi os extras que não foram reward. Mas isso... Será que a gente não vendeu nenhum item? Ou como é que a gente vendeu assim? A gente não vendeu nada ainda. Caralho. Ah, tá. A gente pode vender também. Aproveita pegar um dia para vender as coisas. Cara, onde mais eu tenho que consertar meu nome, cara? Provavelmente... Onde ele estiver. Tudo quanto é lugar. Ops. Vai poder todas as pontas. Não era só Fox com... A, F, A, L, X. A, L, X. É, eu comecei a consertar, mas alguém escreveu F, A, L, X. Ops. Ok, pera. Pronto. E aí embaixo também. Eu acho que agora deve estar certo. Pronto. Por que eu dava que o Gareth não foi 100 GP ao menos? Porque essa conta não funciona quando a gente não tem... Dinheiro suficiente para dividir entre as pessoas e alguém já pegou item. Ah, é? Por que ele ficou com o Roby Goblin? Ninguém, né? Cadê o Roby Goblin? Procurando o Roby Goblin aqui, eu achei. Ó, ele tinha de dinheiros... Ele tinha 182... 187 GP. Dinheiro, dinheiro mesmo. Ó. Aqui, ó. Notou essas coisas aí? Já posso. Fala aí se tem uma poção de força do Touro. 182. Isso já tem. Dinheiro, dinheiro mesmo. O que sobrou do salário dele, do Barão. O Hennessiano, provavelmente. Pronto, agora a gente tem 271. Olha só. Fora o dinheiro individuático da 1, que aí daria bastante, mas se fosse juntar tudo. Bem, então pelo que entendi, o Fael e a Melissan vão ajudar o Gellius a encontrar as coisas dele. Certo? Gellius não. Gellius não. Gellius não. Gellius não. Gellius não. Gellius. O Dalek e a Melissan vão ajudar o... Gellius? Gellius não. Gellius. 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 Tá difícil, cara. Tá difícil. Gellius não tá junto com nomes hoje, como vocês podem perceber. Mais alguém vai querer ajudar? Deve ser futebol da mulher de papel ao maço. Gellius. Provavelmente. Gellius ou Gellius não quer ajudar ou vocês vão usar outra coisa? Gellius. Gellius. Gellius eu vou ficar fazendo, o scroll? Gellius. Gellius. Gellius acho que os dois números foram vão experimentar, eventualmente, jellius. Gellius alguém precisa tente trabalhar. Gellius. Gellius tem que ficar lá dando um expediente na delegacia, né? Gellius. Gellius theaters ainda ficm. Gellius ainda fica, eu fico, fica. Gellius. Gellius está aparecendo o Sindicatos aí. Gellius beleza. Gellius能, então olha, vai passar mais um dia. Gellius. ou você pode escolher 10 a cada 10 do resultado você consegue 1 daquele capital vou deixar o file pegando boots, vou procurar lembro vou começar a trabalhar na taverna deixar o espaço pronto para a ferraria ficar pronta e no caso da munição, é usar a intimidade para pegar a influence beleza então para cada 10 você ganha um good isso eu vou rolar tirou 50 gp do nosso dinheiro porque virou 4 sprawl é mais fácil não rolar e escolher 10 porque a gente escolhe todo dia é mais rápido mas eu estou escolhendo 3 porque eu quero mais fácil depende de algumas coisas até que valha a pena é como se estivesse rolando dado de vida beleza beleza porque pelo menos dessa vez eu ganho 3 por exemplo beleza então vou passar mais 2 dias sem nenhum incidente pode rolar cai pode rolar tá beleza vou tirar mais 50 gp ali e botar mais 4 só mais um dia sem incidente mais um dia sem incidente mais um dia sem incidente na verdade não foi porque não está avançando a porcaria do dia quando eu do next aqui mas deveria estar e por que não está indo funcionando um pouquinho de calendário aqui bem então vocês passam aí na verdade vão ser 3 dias não vou estar sem incidentes podem passar 3 dias aí conseguindo coisas se divertindo fazendo o que tem que fazer mais uma rolagem é, isso foi horrível mas de boa ainda deu a média ainda deu a média beleza bem depois de 3 dias de mais ou menos calmaria a cidade está começando a voltar a funcionar você vai fazer mais isso para o Oscar? mais isso para o Max? não só os 8 que eu fiz tá chega para vocês na 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 taverna uma figura agora não na delegacia alguém conhecido de vocês o Haselago eu imagino que a única pessoa na delegacia atualmente é o Musgo não, o terceiro dia sou eu talvez você lá também olá meus senhores como estão nessa bela manhã? é tô gravando tô gravando sim embocha, moço o Parão está muito satisfeito com os serviços que tem prestado a ele por conta disso estou enviando está aqui para vocês o salário da semana ele tira uma uma bolsa da da onde? não sei cara provavelmente abre a bolsa e começa a tirar bolsinhas de dinheiro e coloca seis bolsinhas de dinheiro em cima da mesa um para cada um de vocês ok quanto tem? 150 pessoas de ouro para cada um né? que é um pagamento combinado com ele e ele fala mais uma coisa senhores o Parão agora está funcionando o Parão acredita que a cidade está muito pacífica ele teme que as pessoas estejam tramando alguma coisa caso vocês encontrem alguém fazendo alguma coisa que seja contrária aos interesses do Barão então prendam lá e mantenham a detida para mostrar as pessoas que a lei aqui é forte aham bem senhores é tudo que eu tenho para dizer hoje tenha um bom dia e puf desaparece no ar ele transportando não deu uma semana já que vocês estão trabalhando para o Barão historicamente já são sete direitos não foda-se para uma semana que vocês ganharam dinheiro está chovendo também oh porra chove aqui nesse lugar que pariu e o dia acontece sem nenhum incidente alguém aqui faz som da noite na cidade? provavelmente faz talvez o Guelhos também beleza alto ou baixo Guelhos? alto alto ou baixo Fael? baixo beleza então vocês estão aí fazendo rondas pela cidade à noite né quando vocês percebem nessa região aqui da praça da igreja depois do toque de recolher né bem depois do toque de recolher um grupo de pessoas para ser aqui se reunindo umas seis pessoas se não me engano seis ou cinco pessoas se reunindo depois do toque de recolher um grupo de pessoas é isso? isso se você conhece elas Guelhos são os antigos funcionários da delegacia os subordinados da xerife eu sei onde o Guelhos está? eu estou com ele? o Guelhos deve estar por aí também os dois encontraram vocês dois também vocês devem estar passando mais ou menos no mesmo horário fica aqui eu quero saber o que diabos eles estão falando eu vou até lá em stealth eu quero saber o que eles estão conversando beleza não precisa rolar você chega lá e eles estão comentando que aparentemente há um novo xerife da cidade a gente cortou Caio cortou? um pouco eles falaram que aparentemente os novos responsáveis pela lei na cidade são os bundões não fazem nada não querem saber de nada então eles mesmos vão tomar a responsabilidade de vigiar a cidade à noite oi ouviu? ouviu de novo? não eu ouvi a parte da noite e daí não falei mais nada eu parei eu parei aí eles mesmos vão tomar a responsabilidade de cuidar da cidade à noite então eles estão formando basicamente um grupo uma milícia extraoficial para manter a lei na cidade e manter as pessoas seguras e tal tem algum deles que parece ser o líder que está tipo tomando iniciativa nesse posicionamento? não eles parecem ser bem o que eu posso dizer eles estão bem juntos eles vão ter a impressão que um líder são todos meio que tá beleza tipo eu estou tentando identificar exatamente quais são essas pessoas estou voltando para o Gallius o Gallius tá vendo que as caras ali? te chamaram de bundão chamaram a gente você não ouviu você não ouviu então é eles estão falando que você é o mudão e que eles vão tomar o trabalho de fazer as rombas na cidade na noite por conta própria como se eles fossem grande coisa como se eles fossem grande coisa como se eles fossem grande coisa qual vai ser sua atitude sobre isso? eles a gente deveria perdê-los mas só dois eu acho que a gente deveria saber onde mora cada um deles e iria a casa deles e matar eles e a família inteira pois pois parece que tem um xerife lá pra mim uma coisa dessas pode ser esse xerife mas a gente não vai saber não vai saber não vai saber não vai saber a hora que você quiser por mim ou acabar com eles agora? mas se achar que é mais prudente ou está com medo e estiver esperar a ajuda dos outros ou quiser fazer isso em outro horário não tem problema tem a gente pode chamar os outros para resolver esse problema então vai vai a nana está na fazenda então a fazenda é muito longe né então ou acho que o fox deve estar na delegacia eu não lembro isso ali o fox na fazenda também? não eu estou na delegacia é então pelo menos o fox deve estar na delegacia se quiser eu avisarei ele eu vou ficar de olho neles se você fique de olho eu vou avisar então se eu descobrir onde é a casa de cada um deles não mate a família deles por favor dá para olhar um nado de louco para saber se eu conheço eles ou alguma coisa do tipo? pode rolar né talvez um só talvez um só tu não sabe onde eles moram eles sabem mais ou menos a região hum beleza então tem a fazenda que é a Melissa e o Teras tem o... 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 o Falx anda na delegacia e chega para você o xerife na delegacia o Falx o Falx tem um... grupo de ex... né policiais daqui e eles me chamaram de comandão Eu vi que querem tomar e querem tomar e querem começar a fazer a ronda por eles mesmos E você não foi conversar com eles não? Eu achei mais prudente juntar o grupo, acho que é mais prudente juntar o grupo e prendê-los de uma vez A fazenda é longe demais pra eles Por isso que eu pedi que o Dalek tá atrás deles Enquanto isso eu tô com o Darko e eles matam todo mundo Eu só tô esperando um beco Vamos lá conversar com essas pessoas Quem sabe elas conseguem ver a luz no fim do túnel Assis, ваши amigos O que você não gosta de ser difícil? Oi? Se tiver Darko não deve ser difícil Beleza Então vocês vão até lá nessas pessoas E é basicamente lá na praça da igreja Praça central da igreja Onde tem o sermão e tudo mais A região central da cidade Então deixa eu arrumar aqui Não está nem a Melissan Nem o Gellius Nem a Melissan, nem o Teras, nem o Anakim A Kili está na cidade também Ela está na causa Fiestes Acho que a gente nunca lembrou dela, Caio Só quando ela aparece, misteriosamente Ela está na causa Fiestes Então vocês queriam chamá-la Beleza, a gente chamou Ela acorda assim Estou com bapho, mas vamos E vocês chegam Lá na cidade E vocês veem Vocês veem lá no centro da cidade Vocês estão aqui no cantinho Está vendo? E vocês veem lá Um grupo de cinco Os cinco caras que estavam na legacia Quando a xerife foi deposta Basicamente Tá, Caio estou indo Estão fazendo stealth Para cá Pelas sombras Beleza Não precisa nem rolar Porque está nas sombras Eles não veem E vocês estão aí O que faremos então? Com a ideia Boa noite Assim que você chega Eles já sacam as armas Presa O que vieram fazer aqui? Informar o senhor Se é proibido Ficar Proibido Furar o toque de recolhimento Não nos importamos Com as leis estúpidas Que o barão impôs Vocês só não eram homens Somos homens da verdadeira lei Não da lei do barão Como que é essa A verdadeira lei? A lei justa A lei da xerife Rona Eu acho que essa risada Foi dentro do jogo Bom De acordo com o barão Que é o que eu sigo Aqui dentro De long make Vocês deveriam Estudir Não ser presos Quer tentar a sorte? Só para avisar Que enquanto está rolando Tudo isso Enquanto eu estava Quase moendo O Teras Basicamente Virou arquiteto Está planejando A fazenda inteira Cozinha Workshop Estúdio Nossa cara O lugar vai ficar Moderna Para caralho Caraca Eu ainda estou me segurando Tem coisa aqui Que eu não coloquei Eu vou criar Tipo Bloodbath Ah eu quero Eu vou criar Uma campanha Para você E deixar você Editá-la Para você fazer O mapa Que você quiser Nela Basicamente Tipo As perguntas Se a gente vai ter Fazenda na fazenda Se a gente vai ter Tropa Se a gente vai ter Animais Então se Você quer o Pus em Ardose Ou outro tipo Eu quero uma banheira de sangue Eu quero uma banheira de sangue Eu quero uma banheira de sangue Há duas Uma para a Alessa Tá parecendo o Guildhouse Do Final Fantasy Nossa Guildhouse do Final Fantasy Agora eu estou brincando de Minecraft Tem que ter Eu tenho que criar Eu tenho que criar Para fazer isso Eu acho Depois eu criei uma campanha E a gente passa A transmissão Para você De tala Fazendo o que você quiser Depois eu importo Para cá E eles estão assim Se quiser nos prender Tente a sorte Xerife Falam assim Bem Sarcático Sabe Beleza Beleza Rola a iniciativa Vamos lá Merda Dá para ter alguma som de Stealth só Você está falando de surpresa Rola Rola o que? Stealth Rola com certeza Com 35 É o melhor que Só não se precisa De você chegar lá Provavelmente Eu vou dar uma investida Eu vou dar uma investida Você é um dos dois Beleza Já tem iniciativa aqui Para ver se é o primeiro Na dia que você está De você me surpresa Falam Pode agir Charge Nossa Charge O que foi? Você falou Do meu rouco? Não É que Eu clico no personagem E aparece sininho No mapa inteiro Eu não entendo isso Então você basicamente Pulou do meio da sombra De para cima do cara E até que Deu um ataque Você causou 7 de dano Não é? Você não está vendo você? Imagino que não E puxa Deu um corte nele Vez da Kimri Ela faz basicamente A mesma coisa Ah Charge Ela acerta Ela causa 8 de dano Risca a faca No cara Em vez de um dos caras Ele vem aqui Para Não 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 Charge Tá divertido Charge Charge no Falx Charge E ele te bate Com uma Sap Sua Se a Fetfoot O Falx Z10 Beleza Beleza Z8 Z8 Ele te erra Ele te bate O Darkness O Darkness na tocha O Darkness na tocha Faz isso não O Geryl's não enxerga Você enxerga E eu vou levar a tocha Muito mais sangue Muito mais sangue Olha Estranhamente Você errou tudo Foi dois ataques Dezesseis Minha safa de futebol é catorze Você errou os dois Viu só Fica querendo enrolar Dá isso Beleza Esse cara aqui Vira pra você Maldito Me atacou pelas costas Pra ganhar a cara Por isso A gente bate com o sap E ele erra também Esse cara aqui Esse cara aqui Não pode andar Entrando só andando Aqui pra você Geryl's E ele te bate com o sap Acertei Fazer quatro de dano Dei uma pancada No seu elmo Aí sabe Você sentiu ele Dando uma tremida Coisa que ele faz De panela Basicamente Sua vez Geryl's Então eu ataque de volta Manda bala Ah Você erra Mas Ia doer Ia doer bastante Vez o carinha aqui Ele vai atacar A Kingery Ele erra A Kingery A gente dá um passo Pular de esquiva dele Droga Vez esse cara aqui Ele vai bater Vai dar uma estrada No Geryl's Ah Eu acho que eu te errei Também Deixa eu ver Eu te errei Ele veio por cima De você com o sap E bateu Só que você parou Com o escudo Fawkes Eu faço um Fawkes Tudo certo Pra cá Puxa a varinha E te anel Evil Beleza Então Basicamente Você está Canalizando a energia Do mal De asmodeus Volta de você É Agora eu vou descobrir Quem é Woody nessa porra Beleza Então Todo mundo Que é Evil Cura um Acho que não tem Ivo machucado Todo mundo Que é Woody Ah o Geryl's Estou curando Um Geryl's Então Basicamente É uma explosão Puff Puff Burn Explosão 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 Agora sim Explosão de maldade Saindo do Fawkes E você vê Sentindo dor Todos os guardas Sentindo dor Eles podem rolar O Will Para Caff Damage Para tirar Caff Damage De um É um Vocês estão Sentindo um pouco Incomodados Com a sua Canalização De energia Negativa Eles estão Trazendo mal Para nós Não podemos Dar Vez da Kingery Kingery Vai dar um Acrobatics Passou Como foi fazendo Uma acrobatics Ela anda tudo Que ela pode Vem pra cá Tá bom Vamos lutar Juntos Dar Que somos melhores Juntos Se você Diz Cara Vem pra cá E bate em você Fawkes E ele erra Miseramente Bate no seu escudo Provavelmente Da Alec Bato duas vezes No cara Agora Flanqueando Eu errei Tudo de novo Você acertou Primeiro Flanqueando Já tá contando Um monte de flanque Tá Ah já tá contando Então você errou Então você errou Você tem A penalidade Quando tá lutando Contra A Kimery Junta Então Não é isso É exatamente Esse cara Aqui Vai bater Vai bater Você que tá batendo Antes Bateu Nery Antes Só se afala 21 Aliás 20 agora Porque eu toquei Com a segunda arma Beleza Ele já ataca Mas você esquiva Passar longe De você O ataque Esse cara Que dá um passo Pra cá Vai tentar Bater no Gale Se o Gale Ficar cego Eu vou atacar Se ele cair Eu vou atacar Darkniss Sua vez Gale Eu vou atacar O cara Que tá em cima De mim Você tem clive Você pode atacar Nos dois Olha que legal Ele tem clive Ele comprou Bom Beleza Ataca os dois Depois se mexe Falou pra ataque Não é confirmar O Critical Fable Ou não Tem que falar de novo É pra confirmar O Critical Fable Pra saber o quão ruim Você foi Eu acho que você foi Beleza Você deu o Critical Fable Nossa É o segundo dia Né Porra Sorry Você é attack hits Antes de frente Alive Você acertou Acertou o Falx Onde tá a carta? Tá vendo? Não O Gale Viu O Falx Viu O Gale Não viu não O Falx Viu Dá F5 Aí que você vê Então falo Pô Vou ter que dar F5 Aqui E no E no Coisa No Note Sério que não apareceu aí? Sério Tô louco Viu agora Agora surgiu Inclusive surgiu O som de fundo Ah não tinha som de fundo? Ah Tá bizarro Não foi Sorry Beleza Sério Ele acerta A causa 4 Dano na Kimber Vez esse cara aqui Ele vai atacar você Gale Você tá flanqueando Mas ele erra A partir do seu escudo Falx A gente descobre que a Kimber Toma 4 de dano E você novamente canaliza Energias negativas de Asmodeus Acho que o Dalek tá fora da área Mas todo o resto Todo mundo que é mal Cura 4 E quem for bom Vai rolar o Will Um Dois Três Quatro Cinco Pode crescer Onze Onze Dois deles passaram Os dois primeiros Inclusive O resto não passou Então Você chama as energias malignas E começa A machucá-las Eles Isso foi bom Beleza O próximo agi É a Kimri A Kimri vai Atacar o cara Que tá com você Eu vou dar um ataque Um Kukri nele Ela acerta Causa Acerta 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 Causa 7 de dano Não era 16 Acerta Verdade 16 Então ela erra Ela vai atacar E o cara esquiva Vez esse cara aqui Esse cara aqui Vai atacar você Falx Sabe Ele te erra Bate na sua armadura Não faz nada Dalek Eu só falo pra eles Que Não foi a gente Que trouxe O mal Até vocês Foram vocês Que trouxeram Falx Eu trouxe o mal Eu Vem pra cá E Darkness Do Considou Darkness Na minha armadura Qual que era Darkness 30 Não é menos 15 20 25 Doryuma 12 Dory 3 Vendido Para aquele senhor Com um chapéu Quadrado Dá É 20 Né Pau É 20 Beleza E Puff Uma escuridão Mágica Tem duas aulas Exalido Uma tá Tem Uma tá 20 Exalido Dalek Vocês não veem mais nada Naquela região Ai A tia Que tá cega Ela vai tentar Bater em você Dalek Ela vai Na direção Que você tá E ela indo pra você Porque Você vê que você tava Originalmente E ela bate Mas ela te erra Não faz nada Esse cara aqui Vai atacar O Gellius Ele erra Bate no seu escudo Gellius Sua vez Gellius Você percebeu Que seu aliado Só do lado do seu lado Que tava com medo De você Eu vou dar um passo De ele E o outro lado dele Eu acho que usaram Usaram o Dominante Person Nele Cara Teria medo Ai eu divino Daí agora eu vou atacar O cara que tá na minha frente O Fox Beleza O outro cara que tá na minha frente Aparece o nome dele pra vocês? Não Aparece É show É show É que você tá na frente dele Provavelmente pra você Se eu não apareço Tá na frente dele Beleza Esse cara aqui Vai atacar Kimri Ele tá no escuro também Mas ele vai sair do escuro Por que ele não sabe Onde acaba o escuro Eu vou bater na Kimri Ele tira um no dado Critica o Femble Do cara Ele fica cego Pô Ele tá Sangrando Ai como de O Death of Sharp Cara Ele conseguiu ficar sangrando Com uma sap Tipo Foi a minha escuridão Cara Um cacete Ele foi batendo na Kimri É só ele tomou o nariz dele Aí começa a sangrar o nariz dele Ele tá Bleed Nosebleed Nosebleed De 1d6 É a primeira vez Que a Kimri Deixou alguém Nosebleed Ela tá Ela não viu Ela não viu E o cara Tenta bater em você Gellius E ele te erra Você bate no escudo De novo Fawkes Ok Dá pra cá Agora o que isso aqui faz Agora o que isso aqui faz Vai ficar Um aqui Só com certeza Que o que isso aqui faz Se eu tiver Num melee Um ranged touch attack Vira um melee touch attack Não Continua sendo ranged Pizarramente Então paciência Eu só andei Puxei a massa Enquanto eu andava Desceu a massa No cara Ele acerta Dá uma amassada No cara 5 de dano O Gellius Com inveja de você Porque se ele Você escuta um ataque Coisa que ele não fez Até agora Depois da Kimuri Ela tenta sair Aquele escuridão Aí ela sai Vê como está a situação Aqui fora Vem pra cá E ataca esse cara Que está flanqueando Com o Gellius Ela erra Mas vocês estão mal É um NPC Tá mal Bem Esse cara aqui Vai atacar você Gellius A gente pode voltar A jogar ali Por isso Eu te acertei Que eu usei 7 Cara, você não sei Você acertei Quanto é o CA mesmo? É 18 Que eu usei 7 de dano Eu recomendo Se você tiver dinheiro Ir atrás de um off-plate Que assim é possível Acho que ele não tem Eu acho que seria interessante Talvez se for rápido Fazer Eu quero se fazer Sua vez, Dalek Ela passou a cabeça Foi? Gente, o que você falou, Stefan? Eu montei uma forja Ainda Sua vez, Dalek Pego as minhas udáguas E corto bem no meio Do peito dele Vai lá Tá no escuro, cara Você acertou as duas udáguas Cara, a udáguas não tem crítico No 19? Ah não Foi dos 17 e 18 Esse foi o dano Você deixou ele com 1 de vida Forte speed violento Só isso? Eu acho que ele não tá me vendo Verdade Ele não tá te vendo Verdade Não, é verdade Tem mais Entendeu a parte do sangrar mais De Pô, legal até, viu? Beleza E você deu um belo dano nele Ele tá desmaiado Ele tá desmaiado De certo combate Tem Esse cara que Vai tentar atacar o Gellius Eu vou após pra cá Pra fiquiar E ataca E ele te erra, Gellius Bala no escudo Sua vez, Gellius Vai lá Acerta esse cleave Pelo menos eu não tô adjacente Dessa vez Ele deu o cleave Da outra vez Não sei o que você Cara, adjacente é o inimigo Também A gente tá mais na carta Verdade Eu não vou botar na cara Nossa, você não tem rate Você não chega aqui Vou botar na cara Que tá na minha frente Então Mano na bala Você acertou Parabéns 11 de dano Ficou com 1 de vida Para a paz Manda Cleave Acertou Causou 13 de dano Agora você melhorou Agora você tá Então você levanta a espada E faz um corte Traspassando Os dois caras No peito Sabe Sem ter a dor Assim É um corte forte Esse cara aqui Tá sangrando No nariz dele Sangra 6 Nossa Cachoeira E ele sai Aqui no peitão Com o nariz Todo sangrando Assim Ah Nariz Meu nariz E ele Tenta se Ele Sala Tenta se render Porque ele tá desesperado Que a gente tá sangrando Sabe Eu me rendo Eu me rendo Por favor Sangra Eu me rendo Eu me rendo Ele sangra mais morto Essa tia aqui Tá com 4 de vida Eu me rendo Eu me rendo Por favor Não me matem Out Channel review Toquei formal E curar 4 Vamos ver quem for bem Aqui Um Dois Três Quatro Cinco Dessa vez Eu não lembro Que ela tinha Dessa vez Passaram Dois Deles Eu acho Que um deles Pelo menos O cara que o Fael Bateu lá Tomou mais dano O cara Não escuro que vocês não veem O cara que tá sangrando Tá com 1 de vida O cara que Aerta tinha se rendido Ela tá com 0 Ela cai no chão Sabe Tipo Bonizando O cara que tava com 1 de vida Aqui na sua frente Ele passou no teste Ele tava com 1 de vida Então tomou 2 de dano Ele tá com menos 1 agora E o outro cara que passou Tomou apenas 2 Mas tipo Já tem Uma pessoa Duas pessoas Com menos Você curou 4 de vida? Por quê? Não deu Tem duas pessoas Com Com A vida negativa Uma pessoa com 0 E uma pessoa com 1 Sangrando Eles se renderam Se renderam Nós rendemos Nós rendemos Por favor A Kimely tá olhando O que eu faço Mata Não é melhor a gente levar Pra delegacia Que eles vão servir de exemplo É eles vão servir de exemplo Mata Todos eles Todos Agora Vou dar um Fado Que não tô vendo Beleza A Kimely vem aqui E mata um É isso Mata o outro Panta Esse daí Vai morrer Sozinho Ele vai cair Na verdade Ele vai morrer Sozinho Ele vai morrer Eventualmente Então lá Mata o outro Ele não tem como Estabilizar por conta própria Por causa do bleeding Dalek Boa Tá lá na frente Charge Aí você deixa tudo no escuridão Boa I don't care Não mais E eu ataco Eu tô em frenes No momento E ele tá no escudo Beleza Então foi Dois Quarto Cinco de dano O daninho podre Cara O próximo nível Isso vai aumentar tanto Desde ele Ele vai dar uma maçã de retirada E sai correndo Desesperadamente Socorro Socorro Ele vai tomar uma tachificada 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 Ah tá Eu tô seguindo ele Beleza Você vai matar ele Não tem o que fazer Se você for dando Dando charge Você matou Beleza Beleza Vocês vão matar Todos eles mesmos? Sim Caio Você vai querer matar A Kierre depois E falar que ela foi ocupada? Não Eu não sou tão mal assim Ok Ah Vamos lá Eu São cinco né São cinco Presente Cara Você vai montar Uma estrela Só vai montar uma estrela Claro que eu vou Vou lamentar A notoriedade de vocês Em 15 Mataram cinco Eu acho que ele deve ter montado Com coisas anteriores também Não 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 Foi nada É o Osbin Nice Cara Depois você também conta Depois o XP Que a gente tá ganhando Sim sim Pode deixar Ó Vai pra 15 Vai pra 26 Vamos colocar uma em cada ponta Por favor Eu mexer na sua estrela Sem querer É Manda ela pro layer do mapa É o melhor Pronto Beleza hein Quando vocês fazem a sua arte Campal Aí vocês mataram As cinco Cinco caras Não é uma arte É um ritual Eu acho que é um palco Bonito É um ritual Beleza E eu acho que Já é quase meia noite Falta em trabalhar amanhã Nós paramos por aqui Obrigado Agora vamos ver se A gente deixa de ser Boring Obrigado a todos Que nos assistiram E por enquanto é isso Vamos falar pelo jogo Pode parar aí Tô fechando aqui